...estando a presença, pois estamos então observando a presença computada, mas antes disso, eu suspendo a reunião por uns minutos até eu esperar a composição da mesa e a chegada dos convidados e de demais membros da comissão interessados. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. 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 E a gente vai cumprimentar a todos os representantes aqui da mesa, aos diretores da Copazia, aos presentes aqui presentes, aos funcionários da Copazia, a grande maioria deles sempre muito dedicados, aos presentes, vereadores, membros, que estão aí. Aqui mesmo nós estamos vendo aqui o nosso presente de Turvalina, o Carlinhos, com seus vereadores, a preceita Noela, do Diz Porteirinho, da cidade de Nova Porteirinho, o preceito de Capitão Eneias, Betão Maneiro, o Simão, que diz preceito aí de Minas Novas, que está aí com ele sempre, o Zé Duarte, que diz preceito de Águas Formosas, junto com o Luiz, o secretário da Exª Social, nosso amigo, o Romarinho, o secretário de Obras. Aos vereadores de Carlinhos, de Vaz da Palma, Beto, André, Preto do Mercado, os vereadores São Ninho, São João do Paraíso, a ex-presidente do governo, Adriana, também, a cada um dos senhores, e dizer aqui para os vereadores da nossa querida cidade de Vaz da Palma, a nossa alegria em termos trabalhado, conseguimos o termo de existimento de conduta para reabrir a fábrica da Repaz, e esse tal Magnesio, cuja forno, desde segunda-feira, começou a funcionar, com mais contratação de 200 funcionários, e amanhã teremos uma reunião aqui para conseguirmos, apenas duas, fora dessa amiga, mais barata, para que a gente consiga que aquela fábrica volte, no máximo em três anos, atendimento a 1.800 empregos, novamente, o prefeito Eduardo e a Câmara Municipal, principalmente os verdadeiros que estão aqui, e outros também, como o do Mar, para complementar o gerador Loizinho, o do Pantel, e dizer o seguinte, meus amigos, não tem cabimento dos absurdos que a Copasa vem produzindo, e não é de hoje que as coisas dão mal na Copasa e também na Copa Nova. O caso, um dos mais habitantes que nós temos, é uma cidade de meio-melhão de habitantes, montes claros, de carros sem água, pessoas sem água, alunos durante muitos dias. Eu sei que é da raiva, há quase 50 anos atrás, no governo que ia ser luna perdoída, e nunca mais a Copasa preocupou de dotar a cidade de água para a população que ela tem. E a gente gostaria até de colocar aqui para a direção da Copasa, que nós calculamos, e provavelmente, entre 2 e 20 anos de muitos carros, vai para 800 milhões de habitantes. Bom, há três anos atrás, foi feita uma obra que, na época, nós criticamos muito, porque essa obra custou 150 milhões de reais para buscar água, mas é um pacuinho que não tem água suficiente para também os morreres sempre estarem bem, que é o coração de Jesus, são um pacuinho. Então, a gente fez essa obra praticamente sequer descansada. Então, já começamos aqui, colocando a seguinte situação. Em, emergencialmente, a Copasa deverá fazer a segunda parte da abertura, chegando lá no Rio São Francisco, e também lá em, na cidade de Bahia, e levar essa água para muitos carros, reduzindo um dos maiores problemas, problemas, hoje, da Copasa em Minas Gerais. Também, nós podemos citar aqui o problema que foi trazido pelo ex-presidente Daniel, da cidade de Pagosão, onde a Copasa está colocando 17 caminhões-pupa para buscar água no Rio de Janeiro, porque a barragem que lá foi feita ficou assoreada. E aí, a Copasa, assim, está vendo que eu não é um tipo? Acredito que me deu em meio de dois milhões, rapidamente, todo mês. E aí, um ano, são 28 milhões, 236 milhões, ao invés de cuidar, logo, de fazer uma barragem lá no Rio de São Francisco, que teria água suficiente, ou outro São Francisco, lá em Rio de Janeiro, grande aí, e poderia resolver o problema da questão de Pedra Azul. Inclusive, já procuramos o Nelson Borges, do Beno, que está tentando buscar alocar recursos para poder fazer esses projetos e resolver os problemas lá de Pedra Azul. Mas, também, o que temos acessado muito, e aí o promise é que poderá nos explicar bem, Rodrigo Bicardo Polioso, da Açaí, porque nós começamos a ter acesso às fiscalizações que a Açaí tem feito. e, realmente, é de se espanhecer, não é? É de se espanhecer os relatórios. Então, ele coloca aqui para mim que vale ressaltar que a Açaí possui mais de maiores processos de fiscalização, entre encerrados e em andamento. E vários desses processos aprovam, primeiro, que a copagem hoje é a maior tolidora dos rios e das águas de Minas Gerais. Então, jogando esgoto natura na maioria das cidades. Eu gostaria de que alguém que estivesse acessorando os diretores começassem a anotar algumas coisas que nós, aqui, nessa comissão e na Assembleia, damos o direito de saber. Primeiro, quais são as cidades e as localidades onde a Copazia e a Copa Norte jogam esgoto natura nos desses rios? Eu tenho certeza de ter esses dados aqui, porque parece que, apesar da Copazia ter esses dados, nada tem sido feito a esse respeito. aqui mesmo, nós mandamos para o promotor de justiça, doutor Francisco Sávio, generoso, uma correspondência, encaminhando para ele, no sentido de verificar a possibilidade intelectual entre os rios da Copazia e a missão dos relatórios no que se refere à operação de associação de tratamento de esgoto na sede de Moração de Salinas. Jogamos com a Assembleia do Peito, que tem que ver se atua todo o processo de fiscalização econômica, número 5 de 2016, realizado pela SAI, o qual é a missão de associação de estudo da Vizão do Peito e vários outros? Eles pediram lá. E, nesse relatório, já se consideram que a OTS da saúde municipal está subvencionada e não é capaz de tratar todo o esgoto afluente com a eficiência mínima das medidas pela legislação. e sigam acertando três no índio para a eficiência de tratamento ali realizado, aparentemente, o nosso povo é o Rio Salinas tão desprendeado. Destacamos também que não é recortável após ter conhecimento do resultado desse relatório permitido pela SAI e após a empresa ter informado que em outubro de 2015 teriam sido realizadas as intervenções pontuais no processo de tratamento pela rotina de operação da ética de salinas, a coordenadoria pedida de regulação operacional de realização de serviços concluiu que só é comprovado o não atendimento aos padrões de lançamento afluente e coagulada estabelecido pela organização ambiental durante todo o ano de 2015. O que nos levou o CEPRES a propor a instalação de processo administrativo para apuração e devolução da cobrança da tarefa de tratamento dos esgotos de salinas estabelecendo as regras e os critérios a serem seguidos pelo prestador de serviços. Em outro ponto, a CEPRES concluiu ainda que a EF de salinas não atendeu também no ano de 2016 a deniboração normativa conjunta COPAM SES 1 de 2008. Tendo sentido a definição disso, o processo administrativo para aprovação e devolução da tarefa de tratamento dos esgotos na sede do município de salinas abranja também esse ano, assim como a imediata suspensão da cobrança por tratamento de esgoto, permanecendo apenas a cobrança pela coleta até a efetiva regularização do serviço. Dessa forma, com base nos resultados apresentados no relatório de fiscalização e omitido pela SAE, pelo anexo, solicitamos a devolução total das taxas pagas pelos usuários nos períodos observados, bem como a emissão de novos dados dos relatórios dos anos subsequentes a esse estudo, assim de que possamos verificar a qualidade dos serviços prestados por essa companhia. Então, a população de salinas não tolera mais esse absurdo de pagar os 80% do valor da água e não ter a legislação sendo observada pela culpada. De maneira que nós queremos pedir para o diretor ou para o diretor de que realmente a gente possa se esconder inediatamente, se possível a partir de amanhã a cobrança por um tratamento que não está obedecendo a legislação e portanto irregular. E nós podemos até dizer a questão da improbidade administrativa se não houver essa determinação. além disso, nós queremos também a questão do tratamento de esgoto no distrito de Nova Matrona. Esse tratamento de esgoto do distrito de Nova Matrona, ele também já foi fiscalizado pela AXAI em 2017 e aí então nós queremos pedir também nós queremos pedir também que ação da sustência a cobrança por tratamento de esgoto no distrito aí de Matrona. Para disso, nós estamos também aqui para passar rapidamente para não que ser todos, mas a papaz é ver que ela está extremamente reincidente e nós queremos uma posição mais clara aqui ou nós vamos pedir aos nossos colegas pares aqui da Sambora para poder fazer a convocação já que o convite o Cárcio Eduardo não pôde aceitar. Esperamos agora que realmente a papaz se expanda nessa cobrança impedida e deseja o dinheiro da população que está vivendo todas as crises possíveis e imagináveis e imagináveis. E aqui nós queremos mostrar aqui a questão da socialização da Sá, padrida também pelos vereadores lá da cidade de nossa querida cidade de São João do Paraíso e o que coloca aqui é o seguinte que durante o período que foi feita a avaliação foram verificadas as faturas demitidas não somente pela copaz no município com a cobrança pelo serviço de tratamento sanitário. e nós vemos que a SAI pede que no quadro tarifário do escoto seja afastada a cobrança referente ao serviço de tratamento e a devolução para o povo daquela cidade sem perdoado de que realmente tem um trago para tarifário de esgoto no rio também lá. Então a gente vê aqui a equipe torna que era o Felipe Atrijo e o Rômulo Miranda foi verificada também a incoerência entre o cadastro feito pela copaz e os serviços prestados com a cobrança indevida junto aos usuários do serviço de esgotamento sanitário no município. E agora a gente sinalizaram para o não atendimento dos parâmetros mínimos de eficiência no tratamento de esgoto pela copaz sem qualquer elemento que identificasse tal fato. por consequência a fiscalização econômica não se curva. Codança indevida dos milhares que nós queremos pedir também que seja o mais rápido possível. Já voltado essa situação também aqui também o mesmo caso para o Zé do Sereno aqui em BH aqui também para o Jardim Canadá que está também do mesmo jeito a copaz cobrando realizando e eu por aí gente as coisas vão indo praticamente isso acontecendo por praticamente toda Minas Gerais aqui por exemplo a mesma coisa em centenologia está aqui a avaliação da que sai parece polícia da copaz estão usando esse papel aqui apenas para dar aula de redação para os funcionários de redação eu acho que a questão de redação na copaz eles estão aprimorando muito inclusive mesmo a gente passa algum tempo depois mesmo a gente dizendo o que eles falaram aqui também na cidade de Prudente de Moraes a mesma coisa aqui também na cidade de Minas Novas a ensai em Minas Novas eu quero agradecer muito aqui a presença do Deus Prefeito do Alessandro dos vereadores de Minas Novas e dizer que estamos no PAN já conseguimos a liberação dos recursos para o todo menu da obra que vai receber a tão sonhada emo-diálise lá de Minas Novas e nós estamos colocando recursos lá nesse momento conseguimos colocar de minhas em menos 240 mil reais de recursos do senador Carlos de Ana 250 mil e do deputado Eros de Andino mais 250 mil para comprar as máquinas para ficar mais fácil aquele sonho da emo-diálise lá e o carlinho ele vai estar mais satisfeito também também da mesma maneira a cidade aqui de Patanama no Triângulo Mineiro fiscalizada pela SAI também aqui Santa Luzia na região do Pedro II e Baronesa São João do Paraíso já falei com vocês a questão também de repitimania consotações de não conformidades aqui cabe assim esmeraldas tipo assim esmeraldas bairro de Aninha o posto que atende ao bairro não tem acertado a quantidade de água suficiente para atender a demanda local foi perfurado outro poço porém mesmo profundo não gerava vazão suficiente para significar essa instalação desabatecimento de água recorrente no bairro Jardim das Oliveiras um dos portos está fora de operação há mais de um mês por conta de uma bomba bem enxecada e não sendo detenida em um mês aqui na Grande BH então gente essas questões elas estão aí acontecendo e acho que elas deixam muito clara a ineficiência que a Copasa está tratando o povo da nossa querida cidade de nossos vereiros estados em Minas Gerais olha só aí nós estamos pegando o esgoto Copasa vocês estão pegando o esgoto de quatro milenças e jogando no Rio Araçoe e Natura acabando com nosso Rio a Copa não consegue limpar a água da bagagem do Rio Setúbal que abastece parte da região segundo a matéria das assembleias da ativa de 5 do 6 há investimento de 2 milhões do município para extração de tratamento porque essa muda que passa se essas extrações estão sendo feitas ainda na nuvem matéria é citado o valor de 22 de meio milhões que serão aportados no semiárido para projetos alternativos de oferta hídrica qual é que eu dizendo desses recursos chegarem em Minas Gerais a Copasa está apresentando as licenças ambientais para poder jogar esse esgoto em Natura no Rio Araçoe e no Rio Sanado eu gostaria que vocês me respondessem ou as universidades fizeram o esgoto no Rio Araçoe Sanado e no Tamaradio do Através da Copasa e qual o prato para isso acabar as outras coisas e obrigações assumidas e não aceitas Dorisal a Copasa tem concessão para o serviço de coleta e tratamento de esgoto desde 1997 parece que está dando aí 22 anos a empresa apresenta total desinteresse em cumprir os termos da concessão não alterando a pequena roda coletora que atende 200% das residências da cidade a Copasa alega que a rede não atende aos padrões técnicos da empresa e por esse motivo ela deixa que o afluente seja desprezado in natura na lagoa urbana que está em total da cidade sem nenhum tipo de controle o que representa um total descaso com seus contenedores já que a mesma presta serviços para o acessamento d'água no município petinga ocorrência constante de saltar de água no município sem justificativa e sem aviso prévio a prefeitura e a cana já entraram com ações da justiça esgoto a céu aberto estourado em vários pontos da cidade inclusive invadindo residências cobrança induzida de água após serificada a existência de excesso de água nas tubulações esgoto despejado no leito do rio jetitiano sem tratamento o caso mais grave é no distrito de cataral de meninas onde a um colocaram os tubos para a et a passão de água no rio jetitiano não funciona apesar do sistema estar montado você dá salto de acordo com os moradores para a passagem da tubulação muitos claros nós já colocamos aqui além disso a Copásia está consumando 38% da reserva de água da Lapa Grande comprometendo a fabricação de água por esse parque da Lapa Grande a mudança nos ferros além da necessidade de um site da abertura buscar água no rosto de francisco o EBA além dessa necessidade urgente também se aceita uma extração de tratamento de esgoto do Muitos Claros não é mesmo não está prendendo mais o município e nós queríamos feliz que a Atsai mandasse para a gente a socialização que ela fez sobre a Copasa em Muitos Claros na questão de esgoto desogar de esgoto no Rio de Grande contaminando esse rio que passa por muitas cidades inclusive da Petrônio a nossa querida cidade de Catarina S salinas eu já coloquei aqui também e a Galina olha para vocês verem aqui depois o carrinho vai falar direitinho mas o que que acontece tão distrito de Cansaratiba 93% da obra está pronta 100% está parado na galinha não está funcionando o povo lá sem água com 93% de dinheiro gasto e por causa de 100% não termina além disso na comunidade de Porto Dantas a obra está com 97% de execução e a Copasa da Copa Norte não termina em 13% também nós temos outra obra da Copa Norte com 97% de execução na comunidade de regressiva campo alegre e preço d'água a Copa Norte investiu 200 milhões de reais para chegar até esse ponto mas desde por causa de 600 milhões ela não dá conta de resolver esses problemas isso realmente é salta de saber e aí meus caros diretores vocês nem poderão alegar que não estão sabendo porque eu já entreguei personalmente do caso Eduardo o Clóvis e o Ricardo que me receberam tão bem e eu peguei e entreguei isso já por uma vez pela segunda vez eu estou fazendo isso publicamente porque daqui a pouco todo o aluno vai dar assim a gente não está entregando nem os pedidos nossos além disso a comunidade lázinha está saltando essa obra na cidade lá é Copa não por que que acontece lá nós estivemos lá com o Carlinho com os vereadores estão aqui presentes mas o outro está pronto solta uma extensão elevatória no bairro Manga da Roda pela Copa se você fizer uma elevatória lá a Copa começa a poder cobrar então ela dá o seu dinheiro e nunca conta de cobrar porque não termina uma extensão elevatória eu não acredito que uma extensão elevatória vai ficar aí 50 mil reais menos isso 80 mil reais ainda se fica na hora oportuna para a gente também no bairro São João Batista a mesma coisa os rei está pronto solta uma elevatória quer dizer dois grandes bairros que estão sofrendo estão indo por causa de 160 mil reais então isso aí eu considero a época é rica nessa hora que não tem dinheiro na Copa não lá em Pai Pedro lá em Pai Pedro o povo lá notamente tem a questão da comatabilidade da água e eu acho que pelos preços que a Copasa cobra ela poderia ter um carinho especial com o nosso Pai Pedro lá em Pai Pedro nós aqui tentamos várias coisas colocaram a resina que a água passava e aí com isso tirava lá o sulfato de magnésio e a bombante e lá tem uma barragem uma barragem e o prefeito esteve no 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 ano passado com o Bernardo Santana e ele é redor e receita a adutora de um poço artesiano que receita ao lado da barragem o que o povo quer o povo quer é uma seção de tratamento de água pequena tem cidade pequena não deve ter dois mil habitantes uma seção pequena tem a seção de tratamento lá em Janaúda Paraba no distrito de Janaúda tem não se coloca uma das cânticas que me responderam no dia 9 de junho de 2019 é o seguinte respondendo ao deputado Alvind solicita melhorando o sistema de acessibilidade de água na cidade de Pai Pedro a resposta é a segurança a contagem de forma se devida a crise de 1 e ocorrendo nos últimos anos de 2013 o sistema do Pai Pedro se montava em colárdia de acessimento para a solução imediata o distrito regional de Janaúda executou 3.500 metros de adutora e equipou o poço C9 que se encontra à beira da barragem do Rio Serra Branca e tentou atualmente a hora 12 horas por dia está previsto a execução da segunda etapa dessa obra que constitui no alteramento da barragem do Rio Serra Branca consertam o projeto da Condevás instalação de captação especial instalação da etapa e caixa de tânica portanto estamos equacionando recursos para implantação dessa obra pelo educado de orino colocamos que se não quiser gastar dinheiro com o transporte da etapa e a instalação até a prefeitura está disposta a levar o caminhão levar o motor instalar a etapa e entregar a entre a cotase este aqui será dia 9 de julho 9 de julho aí o que que acontece mandamos para o caso Eduardo Tavares de Bastos mandamos para lá então eu estou falando o seguinte a portada treina muito para responder a redação tipo assim como é que nós rolamos como é que nós rolamos senhor do português deve ter uma turma boa então eu terminei cobrar 3 de reserva estação de 2019 a portada não estandei de novo você vê que ela está perdida a redação 12 não está ruim não o localidade para todo é abastecida por meio de pós-procentes que aprendam quantidade e qualidade do serão de cidadão até cidadão até cidadão para cidadão e incluindo com relação à dureza da água que tem 248 miligramas por ml muito abaixo do limite de dureza estabelecido pela portaria do ministério da saúde de 500 miligramas por litro com relação à proposta de utilização da rádio branca como a mesma não pertence à proposta a companhia não possui um estado técnico detalhado de controle da sua vazão contudo em seu nome que com mais embados do acompanhamento inloco realizado pela nossa equipe de operação esta solução não se apresenta voável bem diferente não da parte anterior toda a audiência que o volume do represado não é suficiente para garantir o abastecimento da localidade em todas as leis do ano apenas como exemplo no anúncio do mês de dezembro o volume da barragem está em torno de 100% do volume total possível o que inviabiliza a operação de captação além da questão do volume os custos para a operação da barragem que exigiriam a construção de uma estação de tratamento de água convencional além de toda a rede se mostram ideadas do ponto de vista econômico silenciário para a empresa certo da sua compreensão estamos à disposição para diminuir minhas dúvidas gente a copasa ela acusa ela julga ela tem a cadeia não vai direito de discutir a preceitura se a operação está muito cara a preceitura está disposta a levar a operação precisa de dois funcionários que sejam treinados pela copasa não o que precisa o que precisa para a gente poder fazer para o povo poder ser que é um bom feliz aqui eu me lembro daquela questão da Zé carregador de mel quando ela falou que o povo era apenas um detalhe eu dou entrada aqui na questão do programa pré-manunciais a copasa copa-mer detém a concessão de mais de 600 municípios mineiros em 2018 o programa pré-manunciais o que foi publicado e aí eu volto a falar que a copasa tem a turma boa de redação até falar uma coisa e voltar a outra ela beneficiou 187 deles em 2008 ou seja apenas 31.16 com base nos critérios abaixo do Mandeira extração rígica do manancial população iniciativas de recuperação proteção existentes no município qualidade da água captada situação ambiental da bacia do manancial e tipo da captação com base na lei estadual desde 1.533 de 1997 ela obriga as empresas constacionárias de serviços de abertecimento de água a investir no mínimo 0.5% do valor total da receita operacional apurada na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração e em 2018 foram lançados 187 eu queria saber 187 antes do programa são efetivamente instalados e gostaria de vocês veriam que constando eu estou aqui querendo que as pessoas compram a lei a gente sabe que existem leis de licitação mas no trama aniciais lá das cidades de São João do Paraíso e está aí a ex-presidente do programa Adriana Chagas e a verdadeira Selma oi para fazer o seu camanto foi contratada uma empresa aqui de Belo Horizonte com preços vão fazer uma cerca aqui de Belo Horizonte então assim duas três cinco vezes mais caro do que o praticado na região pelo e pela lei de licitações mas com certeza tem algumas saídas e se pensar sai bem então são empregas misericadas de Belo Horizonte em vez de priorizar a contratação de empresas locais reduzindo o custo total das operações e priorizando a economia local antes de explorar a bacia hidrográfica a Copasa elabora algum estudo de aliança algum monitoramento da mesma aqui nós temos a lei que manda aplicar aqui nós temos o número dos municípios que teriam que ter o problema nacional e desses 187 de 2018 quantos realmente foram trabalhados gostaria de colocar algumas matérias onde a Copasa é citada fontes G1 âmbora de vereadores aprovam rompimento de contrato com a Copasa Alpinópolis buraco centro na rua por Copasa prejudica moradores 22 de 2 de 20 de T finally copasa a primeira inauguração da Ete do Rio e da Peçereca, 22 de 19, de Zinópolis. Vereadores cobram, pelo menos, respostas da Copasa, 10 de 12, 19. Ministério Público e Câmara dos Vereadores investigam problemas no serviço da Copasa, frutal, 3 de 2, menino encontrado morto em Ete, falta de segurança na região, 26 de 12, 19, frutal, Ebraí. Consumidores de Montes Claros recepcidas por cobrança indevida, quer dizer, a cinta compresado que cobra indevidamente, 15 de 13 de 18. Moradores protestam por solta de água há quase uma semana, 18 de 12, 20, Santana do Zacaré. Prefeitura pede por rompimento de contrato com a Copasa, 29 de 1, 20, São Sebastião do Paraíba de Arantes. Sente, o tempo. Ponte do bairro de Triladalva está cedendo por problemas da Copasa, 30 de 1, 20, Belo Horizonte. Prefeitura rompe contrato com a Copasa, 6 de 4 de 19, Mirabela. Sente, Estado de Minas. Copasa usa bombas em represa para evitar inundação, 22 de 20, Vargas das Flores. Hoje em dia, moradores ficam 11 dias sem água e protestam. Copasa aumenta o número de caminhão-pampa. Eu queria também saber quanto é que a Copasa está gastando no Estado, quanto é que a Copasa está gastando no Estado, quanto é que ela já gastou e prevê a gastar em 2020, na cidade do Pérezão. Acredito que vai ser aí metade do preço da construção de uma barragem. A Copasa não responde pelas empresas. As empresas esmoecram toda Minas Gerais. A rebata, o prefeito faz um assalto, mas vinha, ela vai lá, rebata, a empresa não faz o serviço direito. O prefeito faz um assalto, mas vinha, a Copasa é condenada por qualidade da água, após o homem ter alergia. 18 de 2 de 20, condenada. Condenada. Não é ação, não. O reião dos Reficientes de Unha, no Curei. O cargo foi em 2017 e a sentença foi dada apenas em 2020. Jornal de Montes Claros. Jornal suspende o aumento de 8,69% nas contas da Copasa, 13 de 8 de 19. Mencioneza a água e da mesa. Câmara Municipal pede a revisão de contrato com a Copasa. Sônia regional. O nosso amigo... Copasa mantém rodízio em quatro bairros no meio de dezembro. Seis de 12 de 19. Caiu belas. Esgoto cai no Córnago do Manzolo. Patos de Minas. No Patos Verde. Imagens de esgoto caindo no Córnago do Manzolo. Patos de Minas. O Vigilante Online. Dinte de prova. Pedrômetro da Copasa. Registra Consumo Sem Água. Leopoldina. E aqui, nós temos aí essas matérias, essas matérias todas, se vocês quiserem. Podemos passar aí para vocês. Vou guardar aqui para passar para vocês. Aqui, por exemplo, o exemplo, mostrando o esgotamento, caindo aí. Acho que qualquer cidade dessa aí, vou falar, tem isso aí. Moradores de Opoldina. Aqui, lá em Montescaros, funcionário da prefeitura, filmando a Copasa, esgogando esgoto. Minatura. Lá em Deteneirão, nós temos uma estação de tratamento de esgoto. A Copasa não consegue resolver com os donos do terreno. Então, é insuficiente. A Copasa já deve usar o dinheiro, porque a Copa não, porque nós já trabalhamos muito. Não dá nenhuma atenção no distrito de Adão-Colás, pressionando demais, foram impulsos. Porém, pronto, se resolveu, mas eu não sei o problema. E, com a captação de dois quilômetros do Rio Noruega, para poder atender Botumirim. Em Padre Carvalho, a situação está ficando tão tensa, que eu não procurei um outro santo. Mas, na senhora, sem retramar, um bocado é funcionar da Copa Nova. Eu sei que acabou, não sei se ela tentou agredir, ele se defendeu, mas só que ele empurrou, a mulher caiu e quebrou o braço. Então, assim, é isso que está uma atenção muito grande. E nós, então, estamos esperando que, realmente, a Copasa e a Copa Nova possam estar. Inclusive, chegou aí a turma lá de Pato Carvalho, do Preciso do Ensino. O Elson, a Nizera, a Caia, os Eduardo Alves, o Cláudio Mendes, as vice-presidentes do Osnano, que estão lá, né, e, inclusive, colocando o seguinte, abra o esgoto pela Copa Nova, não troca, troca o céu aberto, quebra as ruas das cidades e cabeço oito. Quer dizer, pelo menos não cobrar indevidamente aquele senho do arrecadar. E essa audiência, a gente pediu aqui, justamente, para poder dar um jeito de poder chegar. Nós vamos mandar isso aqui para o governador Zema. Porque, com certeza, ele tem uma capacidade para o Copa Nova que seja oficiente. E a Nizera, professor do exercício, e ele está aqui presente, começou a fazer, professor, uma canja d'água, em um lugar extremamente seco, que a barragem do piano está conseguindo mais um parágrafo para atender adequadamente. que nós buscamos os recursos do governo Aércio para construir, gastar 150 milhões, já construímos uma barragem, porque, senão, a Copa Nova não teria como pregar água para as pessoas, pois a Copa Nova não teve que gastar para ter a barragem. Mas, também, fazemos um projeto nacional com o preceito da Nizera do Senhor, de 5 milhões de reais, que melhorou a estação preta mandiável de São João do Paraíso, que serve a adutora da barragem do piano até a cidade. Tem, também, um projeto, lá de Nizera, de preceitos e marxas, de 13 milhões de reais, que a Copa Nova usa, e tem, na cancha d'água, lá em Nizera, que é um lugar de santo, tem problema de água, tem a cancha d'água do vagão, jogando água na rua. A Copa Nova não consegue nem ver o que está vazando isso aí. Aí, não precisa de pegar, é de dar precórdia. Precórdia, é absurdo, não é possível. E a sua turma não consegue ver essa situação. Então, nós, a gente vê, olha que na semana seguinte, apareceram desse jornal da Copa Nova, mas até para o buraco do governo, mas, assim, não é necessário de deputados, porque, fazendo esse relatório para vocês, é possível, que não dá para vocês, porque isso é tão alarme, não é? Eu quero cumprimentar o gerador Simão Tuna, de três da vez, o gerador Rodrigo Cederão de Montiários, o vice-presidente, o secretário, o secretário do controle interno, Jânia Beleira, o vereador, São Paulo Tuna e Marias. Para terminar, eu quero colocar uma outra situação. a Copasa, ela não dá conta de olhar o jogamento na classe d'água que fica na beira da região principal de mineira que joga seis meses, mas ela dá conta de falar que tem que mudar o tipo de tubo. Tem um tubo que tem um tempo de 20 anos, de 50 nanômetros, que sempre são usados na copasa e cola. Então, o que acontece? É a parte técnica da copasa que eu gostaria até de um pedido aí para que a copasa não informe. Mudou. Não, a copasa agora só usa um tubo de zinca elástica. Um tubo usado que salva de 20 reais. A época não tem vazamento e deixa a caça d'água vazando seus dedos. Quando passa para um tubo que custa 100 reais o tubo. Do dia que faz 100. É o lógico que o plano dessa empresa que faz o tubo elástico deve pesquisar muito sedência dessa norma técnica aí da copasa. Porém, porém, como a copasa já solta dinheiro para tudo, ela vai fazer não, nós temos aqui um tubo da qualidade fantástica. Mas eu já desgoto no tubo da mananciagem que eu tenho que usar. Muito bem. Eu queria que vocês me mandassem um estudo técnico que comprovou que esse tubo colado que ele vaza tanto que tem que passar a comprar um tubo de cinco vezes mais caro. Bem, nós estamos fazendo uma obra de quatro milhões de reais que o doutor entrou no Lanços do Paraíso, muito bom projeto, foi trabalhando, conseguiu agora ser assinado o contrato da FNASA, está sendo feita a obra de levar água tratada para um grande distrito lá de Boa Sorte, e aí tem muito tanto que a Copasa não termina o processo de concessão do distrito. Mesmo recebendo tudo, vai receber tudo podinho, o hidrômetro colocado só para ela levar a água e cobrar. A doutora diz oito quilômetros, ela não consegue terminar. Aí o investidor lá para o presidente ele falou, ah não, não era que, nós estamos comendo uma aventura do dinheiro para o esposo da vereadora da minha, que é secretária, certo? A tarde mandou, não é mais aqui de resposta. Outra situação, ele vai colocar ali depois, o processo de mineiro, não é? Tem várias localidades que não tem a concessão da copasa, não é? E aí, não tem outro processo de água, a não ser a barraca do pião, que se receita com dinheiro público, que a copasa pega água e venda, e aí, a adutora que se receita pela funasa, e a copasa usa e cobra, não ser como isso é lançado no custo operacional da água, e aí, o que a copasa faz muita morosidade, tipo assim, estou fazendo o maior favor, eu não aceito que tenha-se um hidrômetro grande, e a partir dali, a preceitura paga tudo, para poder botar água para aquele povo que a gente tem na venda ou não, colocar morango ali na antena rural, ao invés de chegar e falar assim, não, eu aceito, você paga a obra toda para mim, que eu vou botar um hidrômetro em cada casa e vou cobrar de vocês, não é nada a concessão, a gente tem anos e anos, lá um mês atrás, por exemplo, o rei Goto, que estava ali, ele saiu lá, foi até o distrito de Calabrada com o pessoal lá do preceito doutor José Arnero aqui no Taldana, e lá a prefeitura passou a casa de São Luiz, passou o tubo de uma concessão que foi assinada em 1998, para poder olhar como é que vai atender e nós, e vários deputados federais, do Taldaneirão é novo, nós já colocamos o meu redor no Benox para colocar água em doja matrana, vamos até fazer a obra, o Reginaldo mandou a rei de salvadeira para lá, a prefeitura perdou, porque a obra estava fazendo, essas coisas que ainda tem, também, tem esse presente tipo de cabelo, eu não faço, então ninguém faz, deixa o preto sofrer, né, e aí, desde a dada, acompanhar, começou a fazer a obra, parece que estão soltando alguns canos, está terminando a obra, a Copenó não tem os canos, já pediu pela diretoria para mandar aliança de estudos, que aí com medo de poderá, a gente manda para poder atender lá, uma coisa, o pessoal da Copenó está querendo desmoralizar o nosso presidente Eduardo, Eduardo, um dia essa lei que foi na comunidade de Maria Pinto, tem um posto para ter um posto na comunidade toda sem água, há quatro anos, se vai ter proposto para não zerrar a água, ela não postou aquela água, você nem termina a obra, não, aí eu falei, olha, presidente, eu preciso da autorização para que o Benópolis possa colocar essa bomba lá, não, vai deixar, eu vou dar bomba, em novembro, vestido lá, não, eu vi um dito com o funcionário do cabelo, com o diretor, o pessoal da prescritura, o coleção do mandou o pessoal lá, trouxe o caerto, sabe o que aconteceu? Pegaram de uma parabona, não é parabona, não, não tem a predicar lá agora, o senhor, nem, é porque desde 30 dias, a saiu a obra, aí não vai tentar, por gente, parabona, o presidente, quer dizer, essa é a situação que a copássia faz, não é agora, não é transformar, está lá com o caso Eduardo, nós sabemos, aí, como recebou a copássia, arrasada, quebrada, não, inclusive, no final do ano, a copássia estava dando um lucro, aí, o pessoal pensaria distribuir os dos adoros de 500 de tantos milhões de reais, abençamos um dinheiro em taxa, para poder fazer algumas obras, eu estava aqui, queria ter pedido a junho, para ver, com uma fotografia, inclusive, não, de deputados, do governador, do governador de nosso, da barragem de Congolos, que nos voltou, onde é que está, não, depois vocês falam disso aqui, não, não, lançamento do edital para a construção da barragem de Congolos, não, o candidato da festa econômica, o governador, deputados, não, então, essa barragem de Congolos é muito importante para a Copasa, que ela vai dar o jeito de alimentar muitos caros e várias outras cidades, não, então, coloca aqui, vamos fazer isso aqui, o povo já está fazendo a cidade mais polícia, os polícios que ainda pegam no governo do passado, ainda fazem esse tipo de coisa, não, então, a gente está bem apavorado com a situação atual, dessa questão da espacia exígnita, então, nós temos que dar um jeito de trazer a produção de água, e para trazer a produção de água, a Copasa, talvez, possa ter investido um pouco mais do que os 0,5%, ou alguma coisa que proíbe de investido um pouco mais do 0,5%, o que nós temos que fazer para que realmente as passantes invenenciais possam ser aceitas, então, o que a Copasa pode fazer agora, que a negociação se pareça, tem que acabar com essa questão de jogar a alternatura no pouquinho de água que minerais ainda tem. Muito obrigado, Sr. Presidente, essas são as considerações invenciais, e aí, depois da sala, das pessoas aí, que vão estar colocando os problemas, e da Copasa também, talvez hoje aqui nós representem uma série de soluções para essas coisas aqui, que realmente o que eu estou colocando aqui não é um porcento do material que eu tenho, eu espero até que a Copasa tenha uma saída aqui, porque eu já tinha uma impressão de fazer uma colocação do nosso presidente, para ele poder estar aqui desenvolvendo, para ali, para não acabar sem deixar passar mais, com essa descendente que está ali do lado direito, e essa descendente também, ela leva um pontinho bem grande para poder atender a Copasa, já lembra, botou o processo depois de ano para funcionar, levando energia lá, pensado agora com a nova direção dessa imagem, para sair para essa medada, tá bem? já tem ali até os diferentes de eu gostaria até de perguntar para o senhor Edna, se as pessoas já podem olhar e fazer uma inscrição ali, para colocar para o pessoal poder aí, mostrar como a situação está, e as vezes é que tem uma solução. Obrigado. Obrigado, senhor, deputado Alicante Alicante foi um bom jogo aí da situação que está assim, eu não quero a presença aqui a pouco do deputado Taddeo Lange que eu abate nisso, seja que eu queria passar a palavra para o deputado Alicante mas antes disso eu pediria aqui seguindo a gestão do deputado Alicante Alicante que eu já disse a assessoria que não tem sim a distribuição dos aspectos necessários para que o público possa participar e fazer suas perguntas e eu da minha parte até tenho questões para colocar também aqui preocupada mas nós temos a toda a assembleia que se analisa e vamos sempre bem a debate a respeito da lei de responsabilidade e do ritmo judicial e das coisas que podem contar sendo discutidos só para votar vejo aqui diretor de operações e já há algum tempo tenta marcar lá com a sua diretoria mas são questões mais pontuais não vou colocá-las aqui a respeito do desacelamento de água de printópolis de também lembram que a Europa dos alunos estavam previstas para prioridades foram retiradas dessa judicial e enfim rodado especificamente no onde essa primeira coisa estava marcada brevemente na Copasa mesmo até o tema aqui é a cobrança de medida e essa quantidade de questões de apostas pelo deputado Arre que estava na linha para implementar e aí não vou aqui aumentarem a mais os temas apenas registrar o que deve ter um encontro dispensado com respeito dos temas de crise sem mais de longa que passa presidência ao deputado Arre Santiago não pode? Pode? É? Vamos lá. fazer um encontro que para estar dentro do então a deputada de linha eu passaria palavra para ela mas ela pode na condição de preços da nossa reunião ela pode também fazer luz da palavra por favor deputada Arre Obrigada presidente Virgílio Guimarães eu queria saudar nessa audiência o presidente Virgílio que agora está passando a presença dessa audiência para mim porque é deputado Arre e deputado Arre faz parte da mesa diretora portanto o regimento interno não permite que eles conduzam a audiência pública mas eu queria cumprimentar o deputado Arre deputado Virgílio e de modo especial o deputado Wallen que é todo o recorrento que gerou essa audiência pública e da qual ele trouxe vários exemplos várias denúncias de assuntos que são recorrentes no estado de Minas Gerais mas o mais interessante eu também queria um estado cumprimentar a Cristiane da diretoria da Copasa que faz parte aqui dessa mesa em nome dela cumprimentou da mesa que eu cumprimentar na hora a presença de Nova Portoria em nome dela eu cumprimento Jerônia eu cumprimento todos os prefeitos e prefeitos aqui presentes ao Rodrigo Cabo Lancho o vereador da cidade de Montes Claros de onde eu venho ao Félix é o colaborador funcionário da Copasa do Sindágua muito importante o sindicato estar aqui presente nessa audiência a Adriana que é do Codoma que é do sindicato de trabalhadores rurais de São José do Paraíso importante a sociedade civil presente porque o tema da água não é um tema só de governo o tema da água é um tema de todos nós sociedade civil governos parlamento o tema da água é um tema fundamental eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e para nós a água é um direito humano e a água de qualidade principalmente eu só queria destacar para não alongar porque é importante que vocês que estão aqui participam dessa audiência só trazer algumas considerações o que entre a Copasa nos últimos 20 anos não recebeu os investimentos que ela merecia para os trabalhadores esse serviço público que nós queremos hagam direito e o Estado tem que garantir esse direito eu estou dizendo isso porque o ano passado a gente recebeu de uma agência instituição a Público e a Organização Mundial de Saúde dados sobre o alto grau de contaminação por agrotóxicos na água eu queria perguntar a Clarice já teve um mecanismo para mensurar o grau de toxicidade de agrotóxicos na água que a Copasa disponibiliza eu estou falando em termos de amostras em termos de análise mas além das análises bacteriológicas as análises que fazem que também tem essa análise com relação aos agrotóxicos por fim eu estou dizendo que grande parte do pessoal que veio é do Celiário do Mineiro do Norte e do Vale do Jequichonho que são as regiões desse Estado que a gente sabe que serve tudo de uma vez concentrado e que nós somos no meio com sopa então a gente vê aquela quantidade grande de chuva o índice biométrico nosso não é tão baixo quanto o Nordeste mas nós temos regiões que servem menos de 400 milímetros de 500 de 600 milímetros então nós estamos falando de uma região do Estado de Minas Gerais que merece um programa específico que é uma região do Celiário que é pensar como capta melhor a água da chuva como tem tecnologias sociais para armazenar melhor a água da chuva e como faz o processo de outras tecnologias de produção de água porque a Copasa capta trata e distribui então é preciso pensar em programas mais ousados de produção de água como o deputado Arne lembrou de várias iniciativas que não tem um apoio público para continuar produzindo água uma questão tem a ver com os claros também eu sou de lá mas eu sei que isso reflete em quase toda a região a gente tem a barragem de duramento que toda vez que chove chove radiavelmente bem as pessoas perguntam a barragem não encheu a barragem qual que está a vazão da barragem e a gente já recebeu uma denúncia alguns dias porque lá na área de a gente fala que é o topo de morro que é a área de infiltração de recarga de água existe uma empresa grande uma recebo de estadura chamada planta inclusive nós estávamos felicitando e a Câmara Municipal do Montes Claros que desapropriasse pelo menos 3, 4, 5 hectares dessa área de recarga para não comprometer a vazão melhoria da vazão da barragem de duramento o que nós estamos falando a domíncia que a gente recebeu é que a barragem não enche porque tem condido essa empresa tem uma autora na copada para usar água da barragem para irrigar os vivos dos eucaliptos presentes nessa região eu pergunto se vocês tem alguma informação sobre isso essa empresa plantada tem uma autora que retirava da barragem do juramento nós podemos caminhar no sentido de descomprometer não comprometer a área de recarga se a gente consegue de certa forma nós estamos falando de 8 hectares 6 a 8 hectares dessa área enfim eu creio que vocês poderão se posicionar e reagir a partir das questões do deputado Arlen e dos demais aqui presentes e de antemão eu creio que a copada será pauta nessa casa por muitos meses em função desse processo que está em curso de privatizações eu sou da linha que privatizar não melhora a qualidade do serviço que privatizar não melhora as condições de trabalho das pessoas e que privatizar não é a solução eu ainda defendo a empresa como empresa pública que melhasse investimento e que acima de tudo que tenhamos metas que tenhamos planejamentos estratégicos para garantir água para toda a minha gerais também agradecimento para as minhas considerações iniciais como deputado dirigido para ser a presidência deputado Arlen que é autor de requerimento eu pergunto ao deputado Aran tem que ter algumas considerações para depois a gente passar para os demais amigos aqui presentes Obrigado Muito obrigado Obrigado o deputado Arlen eu vou comentar também o deputado Arlen autor desse requerimento eu vou cumprimentar aqui os diretores da Copasa servidores prefeitos vereadores lideranças de uma forma geral que vários municípios de Minas Gerais especialmente o Marcelo da cidade de São Salvador do Paraíso o Marcão a igreja recebeu-vos eu gostaria de manifestar aqui o ar o que ele saiu realmente a gente percebe isso eu quase que vou falar geral no estado onde a iniciência da Copasa era assim um negócio gritante eu quando eu saio de Copasa eu nunca tinha medo de mandar que o passado o pessoal achava que era tipo assim uma era uma opinião contra a Copasa Pinucó não eu estou na política já há 30 anos 31 anos fui prefeito três mandatos e também já sou deputada a quatro mandatos eu senti um pedaço de mandato que na minha época eu estava como suplente então a minha briga com a Copasa é 31 anos na minha cidade isso é tudo pareio de buraco fornecimento de água processo de cloro falta de água então muitas vezes a gente tinha dificuldade realmente de convivência no mandato do PSDB que eu acredito que foi do PSDB talvez talvez não só no primeiro caso aqui era brigas fortes porque a Copasa é essa cultura de diferenciar da cara e de qualidade muitas vezes só visto de qualidade inferior ao necessário nesse ponto então nesse que fala e eu continuo até com as vezes críticas mas ao mesmo tempo eu posso dizer que a Copasa melhorou nesse mandato a avanços principalmente para dar atenção aos problemas que se levam e aí eu queria cumprimentar inclusive estava aqui agora há pouco dela já saiu as lojas as lojas que fazem essa ponte entre os deputados e Itapasa e de forma assim muito competente nós temos recebido atenção em vários pontos inclusive agora no Carnaval precisava de um documento longevente para assinar a vaga na vaga de funos que eu daria recursos fortuosos para alguns municípios e mesmo em seriado avançou e resolveu isso não era normal no governo que passou de novo agora pode dizer que no governo pimental aí foi desastro de usar parte do gênero que agora tem a atenção que se apellado e resolvi ajudar a resolver tantos problemas mas no governo pimental realmente aí foi o ápice do desrespeito com o cidadão e coisas são absurdas quando eu acho o joelho então se eu montei dos caminhões pipas às vezes em um bom espaço e eu cobrando afaltando água e eu disse não nós estamos contratando os caminhões pipas mas não tem caminhão pipa está de cisco está de anos lá do Paraná o pessoal lá ligado foi saber que era ligado a doença e rosa lá aí eu falei para bem não tem caminhão pipa o país está quebrado não tem nada para lugar nenhum no outro dia eu liguei na Copasa e identifiquei um monte de caminhão pipa aqui na cidade de Sarzeiro falei se você quiser conversar com o proprietário e falei se você quiser daqui duas horas tendo um bom espaço e só dentro do meu público então é isso gente era esquema era jeito de levar levar vantagem e o povo sofrendo o bom espaço passou por uma fase horrível e que me preocupa porque eu sei que na cidade eu cheguei bastante mas se voar a hora que voltar a faltar água a faltar chuva poderá novamente faltar água dos investimentos não aconteceram quando a gente fala da Copasa por um ovo talvez a gente só se bastou para isso é horrível o ovo de tratamento já poderia falar que está com mais de 90% apesar que a Copasa já se fechou praticamente já sai da mesma forma de uma forma com o inigente é horrível mas nós não acreditamos que ainda ainda tem muito problema tanto é que o presidente de São Sebastião do Paraíso o Valquinha que é com processo está rompendo o contrato com a Copasa a que ponto que nós chegamos a empresa que está na cidade importante para a cidade mas que o poder público não só a prefeitura lá como a Câmara também e para a população via a Copasa não como parceira mas sim como inimiga porque essa foi a cultura que a Copasa encontrou nos municípios a minha até discorda de mim quando fala de privatização essa é a ver por exemplo o que aconteceu lá na minha região a cidade de Paraguaçu Paraguaçu lá está privatizado há mais de 20 anos água de qualidade mais barata sem por ser desgua tratado há praticamente 20 anos também quando teve a falta aquela seta de 4, 5 anos atrás muito forte todas as cidades da região tiveram muito problema principalmente as senas aí eles alegavam que era por problema de falta de chuva só que Paraguaçu estava a 20 e poucos quilômetros e lá a falta de chuva não teve problema então na realidade hoje quando se fala de privatizar eu confesso que eu não tenho dúvida e não tenho outro para mim quando nós vemos os desvancos que a Copasa teve no ano passado e ao invés de cagir investimentos lá no São Cidadão da Bahia no Carmo Recuado no Alpimedros no norte de Minas através da Copa Nó o dinheiro do lucro foi para os investidores não foi para o cidadão isso é então quer dizer ela chegou ao ponto e ela perdeu todo o respeito do cidadão e dos nossos políticos então eu vejo que vou trazer o país aí isso nós fizemos o PSDB na época quando eu fui no presidente da Copasa e cobrando a recuperação de matas cereais em Voxo Pé e São Sebastião do Paraíso então eles estão na cara deles mas o problema é nosso negócio é captar água e eles estão nesse arco essa é a concepção que tinha na Copasa espero que agora não tenha mais quando as pessoas comandadas fizeram a captação de água no rio no córrego aonde tem gado de dois lados um loteamento acima e não tinha sanca morreu uma vaca lá e depois que o jogador passou para mim antes já tinha alertado e o pessoal não tinha ido a ver aí eu tive a denúncia de celular que estava morta isso uns dez anos atrás então o papás criou muito essa 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 indiferença com a população e ao mesmo tempo o desrespeito da população e isso não é bom então eu espero que agora que a gente tem visto que no governo ele não está ali para fazer política ele não está ali para agradar a ou b a ou a tal da oposição ou da situação mas sim para fazer um trabalho sério e que eu vi que está vendo alguns exemplos bons mas realmente a copasa precisa repensar porque no interior principalmente pelo meu convívio tem muito quando a gente fala da copasa dá a impressão que ninguém posta não tem muito servidor bom tem muita pessoa responsável inclusive e a desmã ele fica indignado com as ordens que vêm de cima e que tinha que tinha que dar lucro e aí tinha que gastar menos então eu não ouviu o caso de São Sebastião do Paraíso que hoje está com uma ação judicial para romper com a copasa é um diverso com a copasa é por quê? porque teve muitas amargoras teve muita humilhação muito sofrimento e muito dinheiro que foi pago de esgoto que não foi tratado e hoje mesmo tratado a maioria caríssimo faz muita erro a condição da população uma coisa que eu questiono a Inselso a Copasa eu questiono que é principalmente secretaria de obras só é muito que não é sala de preço de tubos eu falo que se vocês busquerem ver a gente qual que é a cidade moderna no Brasil de tratamento de esgoto é Franca, São Paulo vizinho nosso aí você vai lá e vê o que que Franca faz para ser um modelo projetos baratos simples copasa é concreto porque vai para tudo contornado é elevatória para todo lado não tem nem nossa cidade nada disso eu só venho lá em Seattle nos Estados Unidos dizer como é que a gente trata de esgoto fala simples eu só venho lá Franca então que estava pertinho da gente patrocínio talvez uma cidadezinha pequenininha a minha cidade que é Jacuí eu não consigo tratar de esgoto porque tem 15 milhões então para que uma centraliza do mesmo tamanho é um projeto de menos de 750 mil reais segundo o Rui Zé eu falei eu faço esse projeto é uma gola de decantação é coisa simples então a papada precisa até pensar o modelo e atacar mesmo essa questão do tratamento de esgoto então a gente pode usar várias cidades de perdão você vai ver o seu jeito tem uma chácara do delicidade uma água cristalina aí tem um loteamento do Acopasa que coletou os esgotos lá e a água e joga o esgoto da Acopasa e passa por dentro da vagoa da pessoa hoje tem que comprar água da Acopasa para tratar do gado o riso mostra que tem forte aqui inclusive horrível o seu montelo clarete então são coisas que a Acopasa faz e precisa mudar esse modelo onde a Acopasa possa ser entendido como uma parceira com serviço de qualidade a questão de abrir rolo de um fechado isso é até me mostrando aonde para ir da minha cidade é isso a Acopasa está ensina cobrando e muitas vezes tem que fazer porque senão fica pior então é isso que nós conseguimos não posso deixar de reconhecer os avanços que tem sido então eu espero que esses avanços sejam mais rápidos acelerados e aprenda ouvir ouvir a população ouvir o cidadão que a gente sofre e pagando água na cara e revendo esses contratos que realmente são absurdos porque você pagar 100% do tratamento de esgoto por água eu acho que realmente a população não tem capital para isso muito obrigado obrigada doutor Arantes nós temos mais de 20 inscritos na plateia e o autor do requerimento do deputado Arantes também citou que a gente puder se altes então nós vamos agora ouvir o Rodrigo Cadeirantes do delegado de Mons Caros e nós vamos falar por conta dos equipamentos de filmagem a mesa solicitou que você fosse primeiro se não logo depois do Rodrigo Cadeirantes então nós vamos voltar para a mesa nós vamos ouvir o Ángela Costa Mendes prefeito municipal de Novo Horizonte três minutos para a gente poder ouvir todos os candidatos nós que estão também na plateia a gente vai pensar no cronoma que é lista que vai funcionar que a pessoa vai se orientar na sala e a gente vai transmitir uns três livros para cada um e cada um o vereador Rodrigo Cadeirantes de Mons Caros ainda estava terminando aqui a pauta porque a gente viu que tem essas reclamações aqui para os serviços prestados da Copasa mas ninguém questionou ainda o alto valor das contas que chegam às casas dos moradores eu por exemplo recebi a minha conta quase 150 reais não vou ser hipócrita de dizer que isso faz falta para mim porque não faz mas é fato que para o pai de família aquele que recebe um salário mínimo para dar conta da casa de seis filhos fazer a feira isso aí significa quase 15 ou 20% de toda a sua renda e olha as dificuldades que ficam as pessoas e ninguém falou aqui sobre o alto valor das contas é muito fácil estar na pele da Copasa é difícil estar na pele do povo do cidadão que sustenta sustenta toda essa estrutura isso é difícil a Copasa é uma empresa e eu digo que é fácil estar na pele dela por isso é uma empresa que não produz sequer o produto que ela vende ela não produz água e aí alguém deve estar perguntando quem produz água dá para produzir sim cuidando das mananciais cuidando do dos rios das nascentes investindo infraestrutura nas barragens Montforos por exemplo a gente tem uma barragem que foi construída há quase 50 anos e aí a gente fica lá na conta nos bairros periféricos sem ter água para beber sem ter água para dar banho nas crianças isso é muito difícil por incompetência dos senhores que estão aí olhando todos bem vestidos a gente imagina que tem bons salários mas a gente fica lá na conta ameaçando suas decisões que muitas vezes são decisões políticas como diz a música faroeste caboclo do legião urbana aqueles que ficam atrás da mesa e eu prefiro não completar porque são decisões políticas tomadas que talvez não refletem a necessidade da população que está lá na ponta digo decisões políticas porque são nomeados são indicados politicamente por aqueles que tem o poder da caneta e às vezes não levam em consideração a competência de vocês leve em consideração os favores que foram prestados durante o período de campanha eleitoral quero dizer que lá em Montes Claros a gente tem um residencial serrano eu não tenho coragem de usar água que sai nas torneiras daquele bairro a gente tem diversos problemas rua do Operário no bairro Alperosa quando tem água no restante do bairro nessa rua não tem diversas reclamações que a gente já fez mas eles não resolvem isso também bairro Santo Amaro 40 anos de criação do bairro não tem rede de esgoto bairro Santo Amaro não tem rede de esgoto e aí vereador que é pago e bem pago para discutir políticas públicas tem que ficar já estou concluindo tem que ficar atrás de Copasa porque a gente nunca serviu tanta obra de infraestrutura na cidade mas faz o assalto num dia no outro dia está lá Copasa quebrando tudo fazendo buraco e a Câmara Municipal votou uma lei para obrigar a recomposição ser da mesma qualidade do que foi danificado porém eles não fazem isso eu não consigo entender porque eles fazem um serviço uma portaria de um serviço de baixa qualidade mas quando o vereador reclama aí eles vão e fazem de fato uma boa qualidade e por que não fez antes bem feito será que aquela história do se colar colou quando eu vim aqui para acreditar a Copasa senhores deputados não é não é os funcionários do operacional da Copasa para esses temos que tirar o chapéu que ganham às vezes salário mínimo para quebrar valeta para fazer um serviço braçal é os senhores que ficam atrás da mesa com altos salários e suas decisões não refletem a necessidade do povo que está lá gemendo e é claro eu não vou ficar calado obrigada Rodrigo Cabeirante nós vamos ouvir agora o prefeito municipal de Novo Horizonte Ale Costa Mendes bom dia a todos quero aqui primeiro agradecer o deputado complementar a doutora da Avenida deve pagar o São Tiago aos todos aqui presentes para ser rápido porque o tempo também é curto para a gente falar quero colocar aqui também uma situação de Novo Horizonte onde há cerca de 10 anos atrás foi feita a rede de esgoto na sede do município e não foi feita a ética está sendo totalmente de esgoto e por diversas vezes desde quando eu assinei como prefeito em 2013 eu tive na Copasa com os setores da Copenola procurando para ver se fosse uma nova situação tive com as pessoas o deputado de Alisson com o próprio deputado tivemos informações de que iria fazer que iria sair infelizmente até hoje não saiu essa obra da gente o que joga esgoto na voz o que sai em Terreno Valdio as pessoas gananciam o próprio município a Copenola joga a responsabilidade para o município porque funcionários já aconteceu os funcionários inclusive eu ligar para o funcionário para o funcionário dizer que era a responsabilidade do município aquela situação já tive a Ministério Público também fazendo denúncias mas eles se resolvem o mais rápido possível porque eu não conseguia entender isso então como deputado disse aqui eu vou procurar ser bastante rápido bem objetivo precisamos concluir essas obras para que a Copasa ou a Copenola possa até ter seus retornos possa ter os lucros do país do serviço que foi investido mas que investa realmente em algo que faz como vereador de sul que todas as obras deixam as mãos e que se a Prefeitura puder ajudar puder colaborar a gente está tendo de graça aberta que possa ter mais diálogo como o deputado Santiago todo mundo colocou e os acabei por diversas vezes a diálogo com a Copenola é muito ruim às vezes não tem retorno do que a gente procura quando tem retorno às vezes o retorno aparece depois desaparece as pessoas vão ao município de imediato já aconteceu de eu vir aqui depois de três dias já ligaram lá e desapareceram no ciclo de novembro antes e depois depois até sem falar que vai resolver o problema e infelizmente mais de um ano mais de dois anos passa e os problemas continuam em nosso município então precisamos ter diálogo tem prefeito que gosta de alugar gosta de conversar procurar resolver se precisar colocar na curso do município a gente está disposto a ajudar dentro das nossas condições é claro sempre exidei como já docei aluguei bomba para colocar imposto atualizando a Copenola por cerca de três meses eu acho um absurdo a Copenola funcionária que não tem bomba reserva para colocar nos postos dos municípios a Copenola é responsável por vários municípios e eu acho que o mínimo seria ter bombas reservas então a gente conseguiu bombas lá temos bomba agora se precisar eu coloco a disposição falo com eles se precisar eu coloco a bomba do município no posto para ajudar para não deixar as pessoas sem água porque eu estou sem água e depois quem serve a administração é a gente o povo cobra da gente e eu coloco o caminho para ajudar para abastecer a casa das pessoas para a gente não trazer as pessoas sofrendo a gente quer ajudar e quer contribuir e às vezes precisa sim um pouco de água um pouco mais de esforço um pouco mais de visão na administrativa para que a gente peça também esses problemas que estão tendo aí não saindo do ex-dente por todo o estado então estamos também na região de São Jânio Pucu é um povo lado nosso vou colocar para a minha situação onde mais um exemplo que o deputado falou a Copenel fez todo o sistema gastou tudo o que precisava gastar depois gastou tudo não implantou o serviço não começou a funcionar o serviço e quando eu procurei a informação que foi que não tinha água para distribuir então assim será que a água não poderia de ser sido analisada antes de executar o projeto por que que se fez de um gasto de um recurso se não pôde executar não parei se a gente abrir esse ponto o projeto de teres de ano pode eles vão me ter toda disposição para copar de arrumar a pessoa para ir lá ajudar colaborar saudar eu abro o projeto de teres de ano com o recurso da arquitetura para a companhia pagar distribuir água para o povo então acho que falta um pouquinho para deixar de desejar sim e queremos um apoio do que a gente quer não é para a gente é para a população é para o povo que está precisando é para o povo que está na ponta e a gente vê possibilidades de diminuir o sostenimento das pessoas queremos ajudar e queremos o apoio da cotase aproveitar e cumprimentar os funcionários da cotase que estão ali vendo o que a gente pode fazer depois para a taxa de ganas para estar colaborando para que possamos cenar no meu caso que eu tenho que cobrar para o município de Novo Horizonte obrigada perfeito nós vamos alternar nós vamos ouvir Carlinho Barbosa prefeito de Turmalina logo depois de Carlinho nós vamos escutar Lázaro Pereira prefeito de Berilo enquanto o Carlinho chega rapidamente a gente recebeu que através as pessoas acompanham a transmissão dessa audiência o Edson de Souza Silva de São João de Pumiceno ele escreveu assim sou vereador em São João de Pumiceno foi assinado um contrato do programa em 2017 com promessa de entrega das obras em 2020 até hoje não fizeram nem 20% da obra e cobram 37% na conta dos consumidores já tivemos audiência pública mas são muito muito preparados para falar bem mas não agem da mesma forma a SAI que não pune a Copasa enviamos uma representação ao Ministério Público da Copasa que é uma vergonha Bom dia Bom dia deputado Arno Santiago todos os deputados que acompanham a mesa meu amigo prefeito ali lá do lado de Berilo prefeito aqui que me antecedeu o funcionário da Copasa o grupo presente eu acho que essa audiência pública que ela veio para sanar um desejo muitos prefeitos para a gente poder aproximar como disse aqui o prefeito o diálogo ainda não é bom entre Copasa e Copanó e o Arno ali citou quase tudo durante algumas conversas que eu tive no seu gabinete em relação às obras da Copasa da Copanó em Tornalina em Tornalina nós temos um município que existe e um habitante eu tenho uma comunidade rural de todas as comunidades como disse aqui tem comunidades que há mais de 14 anos nós temos 70, 97% da obra concluída e tem uma população de 1.500 pessoas passando cedo a prefeitura tem que levar o caminhão-pipa lá me parece que parece que houve um interesse muito mais de trabalhar com recurso para gastar o recurso para empreitando outra paga do que levar a água aqueles que estão com sede porque se você gasta 97% de recurso no ar ela vai ter de 1.500 pessoas ela fica cada dia amparado com um discurso tão grande porque o que já estava para poder não ir dando a água o esgoto talvez é o jeito que nós queremos água a água para sobreviver isso só da comunidade de Casaratiba 14 anos depois não tinha que fazer uma intervenção com o meu município encaminhando um projeto de lei para a câmara autorizando o município a pagar litígio miseravelmente 14 mil reais agarrar uma obra de uns outros de 13,4 milhões por mais de 14 anos isso não é admissível acontecer tanto na gestão da Copada quanto na Copaná aí eu estou falando de Casaratiba aí eu estou falando de Porto do Funil aí eu estou falando da comunidade de Porto Dantas aí eu estou falando da comunidade também de Buriti e se agora também não completar uma obra de mais de 30 anos que vem caminhando nós conseguimos agora através da Copaná que é o José Silva Peço d'Água em Campa Alegre está todo o ponto por conta de 20 mil para a Sertão e Tis mais razões que aí entra agora a SEMID para autorizar a validação de um padrão que eu acho que essa parceria tem que acontecer a Assembleia Legislativa através de nossa presidência aqui da comissão ou outras comissões podem averiguar isso nós mudamos deixar uma comunidade com artigos que entras caminham com sede quando a biografia da SEMID de instalar um padrão para poder bombear essa água então eu estou vendo isso aqui que a gente precisa estreitar essa relação com paz a SEMID e a população com sede sem dúvida infelizmente a gente não está percebendo essas questões impactantes do cidadão em primeiro lugar da pauta porque quando o de SEMID de Caixarativa ficou por mais de 14 anos em 97% a obra pronta barrada por conta de 14 mil reais 14 anos 1.500 pessoas com sede com sede quem não indivina com a situação dessa qual é o objetivo daquela obra para que que o projeto vinha para levar água para pessoas que estavam dela necessitando e ali gastou lá 1 milhão e 2 milhões e o povo continuou com sede com 14 anos pois a prefeitura está fazendo intervenção a obra começou mas não estou vendo também a vontade de acabar de falar não concluir por favor eu quero concluir dizendo isso o seguinte o presidente que você disse quando falou que em relação a esse relacionamento Copasa e Copa Nova o meu município ela não é tão boa é preciso melhorar e a Copasa precisa fazer isso com os municípios nós não queremos muito não nós queremos levar água aos nossos municípios que eu sou desejo de qualquer prefeito que aqui está de qualquer gestor do município eu lhe abasto muito obrigado parabéns deputado Arme parabéns deputado da mesa por essa brilhante audiência para a gente realmente buscar o caminho que vai levar a solução aos nossos municípios doutor Iago obrigada prefeito Carlinho a gente também vai ouvir o prefeito Lázaro de Berlim depois da fala de Lázaro nós vamos ouvir a vereadora Selma lá de São João para isso então está posicionado ou na tribuna ou nesse microfone aqui do meio do plenário bom dia a todos e a todas cumprimentar aqui a deputada Leninha presidente da comissão de desenvolvimento econômico ao deputado Arme ao deputado Juan Carlos Arantes aos meus colegas presidentes e presidentas aos vereadores de Berilo que eu quero cumprimentar aos vereadores das demais cidades eu sou lá do meio de Quiranha e quero agradecer aqui ao deputado Armes pelo convite talvez o meu município por ser um município pequeno ele está sendo atendido pela Copa 9 mas quando o filho é de menor nós temos que recorrer aos pais e é por isso que eu estou aqui fazendo parte dessa desse debate e levar os anseios da nossa população a minha cidade ela tem a sede e tem o distrito que são todos atendidos pela Copa 9 a Copa 9 ela foi a Copasa assumiu a construção em 98 tanto do distrito quanto da sede porém a ética do mundo da sede foi construída em 98 e ainda está funcionando essa mesma ética aumentou a população aumentou a captação do esgoto mas porém ainda lançado nessa ética que foi construída em 98 eu discuto recebeu uma ética moderna mas porém a captação da água ainda está sendo feita pelo investimento da prefeitura em 98 e ainda não queria entender porque as empresas de governo elas não conseguem a liberação de limpar uma barragem dentro de uma propriedade que ainda é da veluta de terras da veluta e um ou dois proprietários o pegam o serviço tanto da prefeitura quanto da empresa para melhorar o aprescimento de água do distrito então é isso que eu queria entender porque a companhia não consegue limpar a barragem para poder melhorar a captação de água de um distrito que toda época da estiagem a prefeitura tem que entrar um caminhão espírita para poder ajudar a distribuição de água para a população na sede ocorre a mesma coisa a ética houve alguns investimentos mas porém a doutora foi construída em 76 para poder levar a água a dois chafariz e ainda está lá esse mesmo sistema funcionando toda a pavimentação que se faz é destruída porque a tubulação já não suporta mais a pressão da água dentro da cidade então eu gostaria esse curso debatido entre Copasa e Copanó porque até então a concessão foi concedida em 98 para Copasa e ainda tem quatro localidades que a concessão pertence a Copanó que até 2014 teria que ser absorvida pela Copanó no entanto está ainda sobre o domínio do município então são essas as nossas indicações e gostaria que tivesse uma resposta obrigada prefeita a Selma vereadora de São João do Paraíso a gente está avisando para a pessoa se preparar para ver se a gente ganha tempo o próximo depois de Selma é Adriana Viana Bom dia a todos quero aqui agradecer o deputado Arna de São Tiago pela luta com a gente com os problemas da nossa cidade do nosso município eu gostaria aqui de questionar a questão da Copasa isso é um questionamento de todo o nosso município quais são as responsabilidades da Copasa com o município responsabilidades com os impactos ambientais em relação aos municípios porque a gente vê que as leis só existem para os municípios não existe para a Copasa para a empresa e o deputado Arna comentou aqui sobre a questão do Pró-Manancial em nossa cidade a gente sabe que é um programa de extrema importância e também que é um dever para que a Copasa faça esse trabalho só que é uma decisão foi uma decisão judicial pelo que chegou essas informações para a gente só que a Copasa ela coloca as responsabilidades em todos os órgãos como prefeitura em maté sindicato e menos da Copasa esse foi sempre um questionamento inércio em nossa cidade e sempre a gente teve porque eu não sei o que acontece a gente tem sempre uma briga quando se fala em conversar com a Copasa nós já estamos num projeto são dois projetos de ano para levar água como foi o da boa sorte o da barrinha e assim a gente não podia questionar em relação ao projeto como se a gente fosse como se a gente fosse não a gente se sente refém da empresa porque não tem um diálogo para conversar com a empresa então a gente queria questionar sobre o trabalho ambiental sobre as responsabilidades que a Copasa e eles já falam tantos colegas vereadores que tem mais contato com o pessoal a diretoria regional aí fala mas você não pode fazer isso porque se você questionar a água não vai lá para o povo então a gente fica calado a gente vota um projeto para beneficiar a população e a gente não pode questionar aquilo porque senão a população vai achar que a gente não quer o bem da população então a gente fica de mãos atadas em relação à empresa em relação a qualquer questionamento da empresa então é uma é um questionamento um questionamento inclusive já foi pedido uma revisão também do contrato de concepção com a Copasa em nossa cidade e infelizmente todos se calam e ah mas não acontece nada nós temos só para os senhores terem esse conhecimento nós temos várias leis em nossa cidade que foi votado tanto no mandato passado como neste ano como a taxa de cobrança como é o caso da taxa de cobrança que é alta é uma reclamação de todo mundo como a instalação de equipamento de iluminador de ar como também a parista de cobrança que é uma reclamação de todo mundo eu faço parte de de um grupo de parlamentares de cachembu que é uma reclamação de um estado inteiro de um estado inteiro que a Copasa não cumpre leis quem tem que cumprir é só os usuários é só os municípios e a Copasa não cumpre leis então a gente quer saber o que é que pode ser feito qual o diálogo que a gente pode que a gente pode quando a gente vê o governador querendo fazer algumas mudanças com a Copasa a gente fica feliz porque a gente não pode permanecer dessa maneira a gente não pode permanecer dessa forma sendo um refém de uma empresa né então muito obrigada eu gostaria de saber sobre a questão das nossas leis que rangem nosso município e nenhuma delas são cumpridas até hoje muito obrigada isso já foi em Tog todos os diretores tanto município quanto regional e não são cumpridas até hoje eles falam que é pura politicagem como que a politicagem se foi votada pelo 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 legislativo municipal sancionado pelo prefeito e a Copasa e a empresa não quer cumprir muito obrigada obrigada Selma tem 4 minutos que a senhora falou com o Renato é muito para orientar as pessoas a usar os 3 minutos a Adriana vem falar agora Adriana lá de São João do Paraíso Adriana Viana mas antes eu queria ler também um outro comunicado que chegou houve acompanhamento das nossas redes pela TV Assembleia o Paulo Ribeiro secretário municipal do meio ambiente de Montes Claros Bom dia senhores as fontes de abastecimento utilizadas pela Copasa em Montes Claros não são mais suficientes para suprir a demanda do município a Copasa tem captado água do Parque Lapa Grande há anos sem a devida compensação ambiental em uma das poucas fontes de água disponíveis porque a Copasa não cumpre sua obrigação e a lei do SNUC e paga pelo uso da água no Parque Lapa Grande Adriana bom dia a todos eu sou consultora em meio ambiente e trabalho em vários municípios na região eu confesso que vim para cá preparada para poder apresentar uma série de situações que a gente tem pronunciado lá em relação a preguiência da Copasa e aí eu escutei uma frase aqui que tirou totalmente do meu foco porque eu escutei assim a Copasa não recebeu os investimentos necessários eu queria para mim os maiores investidores da Copasa são meus leis contribuintes que nós estamos pagando pelos serviços prestados sobre o olho no abastecimento de água ou no tratamento do esgoto inclusive tem na própria conta a proteção daquilo que ela se diz responsável por fazer em relação ao meio ambiente a questão do pró-manancial porque ela falou lá para a gente que esse meio porcento que é aplicado no pró-manancial está na nossa conta a gente está pagando então acho que investidores na Copasa a gente tem muito afinal de contas são mais de 600 municípios que tem alguma localidade sendo abastecida pela Copasa nós estamos pagando por isso e ela recebe a adutora pronta ela recebe como a casa de São João do Paraíso Mineira Vargem Grande a obra foi feita com o dinheiro público ela recebeu a obra pronta ela só tem que operacionalizar e passar isso para a gente o que nós pagamos então eu acho que o problema da Copasa não é envolvimento o problema da Copasa é diálogo e é o fato de ela ser a principal a gente já viu lá de gerente de lotores da Copasa de que está ruim então procura outro não faço questão de vocês não mas tem um monte de gente para atender eu acho que essa não é a maneira correta de tratar quem está pagando o salário deles e pagando o tratamento da água sabe eu acho que ela menospreza a capacidade dos municípios de questionar de exigir alguma coisa quando a gente vê assim no rosto de algumas pessoas representantes da Copasa aquele tom de ironia quando a gente reclama tipo assim tadinho da escritada aí está reclamando de nós e nós somos todo poderoso a gente fica triste sabe porque a gente está vendo uma empresa tratar os contribuintes e não tem o nosso estado de dignidade das pessoas porque quando as deputadas estão aí lutando para colocar recursos a FNASA é ministério é senador é toda aquela bunda os governadores prefeitos que é a verdade de colocar a infraestrutura de fazer a doutora de colocar a rede aí a Copasa vem faz um péssimo serviço e vira para a gente e fala está ruim então procura outro ela recebeu todo o prato a gente contribuindo porque as lendas é fruto da contribuição nossa e aí ainda vem esnambar na cara da gente a gente fica decepcionado com a forma que eles trazem as pessoas e sobre a prova manancial só para me concluir aqui a gente questiona muito também a questão da técnica porque eles chegam e apresentam o cardápio de ações aí eles constituíram na hora que não esguinte em noite ou com a meia e a gente chega lá e fala nós vamos fazer isso e isso vocês já provam então a gente coloca qualquer funcionamento qualquer reunião você não pode colocar não eu vou fazer assim então para que que já é único com a meia para que eu te chamo sindicato para que eu te chamo igual nós os dados sindicatos trabalhadores estão eu todo o tempo participando as reuniões levando as demandas se você não eu não posso fazer igual vocês estão preparando não é só para tirar foto mandar para o céu então eu sei que eu tenho meu pedido para o céu para começar a olhar para o formanacional de uma maneira mais carinhosa no sentido de estar fiscalizando essas ações porque a gente está simplesmente preocupado de fazer marketing não é? se você deixa pegar o cardápio só tem situação de foto se você precisa ter um relatório técnico não tem porque o relatório tem que uma pessoa vai entregar e não vai poder tirar foto então eu fico aqui as minhas considerações e não estou valendo a para a atenção obrigado Adriana nós vamos ouvir Nani a professora de Botuliri e em seguida nós vamos ouvir Váguilo Xavier que é a assessora do Sindágua bom dia a todos primeiro nós queria agradecer ao Dr. Alessandro por essa iniciativa que como todos que já falaram aqui hoje a Copa e a Copa 9 quanto a diálogo a gente está tendo o que está faltando são soluções são contratos porque o diálogo grossos ao deputado de São Tiago quando eu assumi o governo de radiação de Botulmirim que é uma cidade belíssima por natureza tem várias belezas naturais foi recentemente descoberta a rolinha do plano alto como se faz Botulmirim com o esgato jogado diretamente no Corre do Serrinho que é o nosso principal rio como ficar assim com a cidade tão bonita com o esgoto sendo jogado estão aqui com o nosso querido amigo funcionário que eu quero parabenizar que é da Ilson estão aqui com duas ordens de servência respectada duas ordens de servência Leninha parabéns pela sua fala também onde você disse que nós estamos aqui o presente do Semiárido onde chove o monte mas soca onde na 2 minutos do meu mandato eu estou tentando eu estou tentando colocar o município do Semiárido é injusto os meus municípios dizem eu ser do Semiárido e eu não porque o Botulmirim não pode porque o nosso Botulmirim tem todas as características do Semiárido e não é contemplado com o Semiárido então eu quero te pedir aos deputados aqui que me ajudem me ajudem a colocar o nosso município do Botulmirim no Semiárido porque nós estamos perdendo muitos recursos com isso quanto a as ordens de serviço que eu estou falando está aqui está aqui na minha mão eu fui a Belo Horizonte eu fui a Belo Horizonte assim eu na época era o diretor de ela estou aqui com quase um milhão você sabe o que que me falaram? então a hora tem que ser mais um tempo de projeto e aí hoje é paciente para toda minha população eu quero aqui que vocês transmitam ao governador nós governadores Ema porque aqui eu tenho todas as provas então eu preciso dessas obras porque como já foi dito aqui água-vida água-saúde a gente tem prioridade sim as nossas prioridades hoje ela é água e esgoto e eu quero muito 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 para tudo de vocês eu quero limpar a nossa corte da minha que é o nosso principal é o nosso leito é a nossa água quando nós não podemos acabar e Botumirim só tem a ganhar se vocês puderem e sinto tantos convidados para visitar a nossa Botumirim e quero cumprimentar meus vereadores aqui o presidente Haroldo do Zanil secretário Vanderlei muito obrigado pela atenção e quero respostas com a paz com a panela e deputados aqui convidem obrigada obrigada na minha depois do Wagner vai ser José Felipe Mota vice-presidente de Minas Novas Boa tarde a todos e todas fazer uma saudação especial ao deputado Álvaro Santiago e toda vez que nós encontramos nós trabalhadores do Sindágua da Copasa e também da Copanó sempre teve ele como um aliado que entende a importância da Copasa e da Copanó também fazer uma saudação especial a nossa companheira de caminhada Leninha mulher negra lutadora de mostrar e sempre uma parceira nas nossas discussões nessa reivindicação a Copasa ela é uma empresa muito importante para Minas Gerais talvez o que que dá uma unidade em Minas Gerais a questão da república de Minas Gerais o republicanismo de Minas Gerais se não tivesse a Copasa ela estaria ameaçada de existir hoje nós temos que entender que o mecanismo do silício cruzado é uma das coisas mais importantes que tem aqui em Minas Gerais e tem em diversos estados mas que a Copasa aplica que é uma questão importantíssima e nós estamos vendo que as demandas que existem são altas mas se não tivesse uma empresa estadual que tivesse a discussão sobre não só a questão de particularidade de cada município mas que tivesse um projeto para Minas Gerais como uma totalidade Minas Gerais estaria em crise então o companheiro Arne Santiago ele sempre nas conversas na questão da discussão da Copanó sempre entendeu esse debate que era deputado de mais gestão e sempre colocou essa colocação importante no nosso debate a questão sobre a sala que algum funcionário da Copasa que nós representamos nós em algum momento colocou que é ruim pode procurar outro isso não faz parte da nossa formação nós somos 11 mil trabalhadores 11 mil 200 e o que que esses trabalhadores e essas trabalhadoras fazem é dedicar o melhor da sua energia da sua capacidade da sua experiência para fazer o melhor ensaneamento que existe no Brasil então se teve uma fora outra não é da vocação da Copasa a vocação que foi treinado que são trabalhadores que dedicam 30 25 anos da sua energia em todas as localidades que nós fomos deputado Arne a gente escuta os depoimentos da cidade colocando que esses trabalhadores dedicam o seu final de semana o seu feriado para dedicar para os trabalhadores da cidade então essa fala nos é estranha e é a primeira vez que nesse tempo todo que nós somos no sindicato escutamos porque nós queremos o seguinte se está ruim com a Copasa nós vamos tentar fazer o que possível e isso é a definição desses trabalhadores para melhorar então essa questão desse saneamento nós temos que entender que hoje nós temos uma discussão no mundo todo sobre essa questão do saneamento cidades importantes como Paris como a Pranta e diversas outras cidades são mais ou menos 130 cidades importantes do país está tirando o saneamento da empresa privada e voltando para os muitos ciclos porque entende que a água não pode ser objeto de lucro é essa que é a discussão que nós vamos fazer aqui como é que nós vamos ter em Minas Gerais o Estado com a sua totalidade e a sua diferença toda como é que nós temos uma empresa que possa fazer essa questão de dar água com qualidade a questão de esgoto é uma tarefa difícil é uma tarefa difícil mas que esses 11 mil trabalhadores quando fazem o concurso para a Copasa ele sabe ali que ele está entrando com uma missão quase uma opção de novo para fazer isso e faz com muita qualidade então esse é o depoimento que o sindicato com muito orgulho com muita alegria e com muito prazer que nós representamos colocamos isso representando a questão da corporação as reivindicações corporativas mas a principal devido a nossa é que além dessa questão da corporação nós representamos o debate que é a vida a água a saúde e a vida da população esse é o depoimento do Sindago Obrigada Wagner José Felipe vice-presidente Minhas Noga logo em seguida a prefeita de Nova Porteirinha de Arlen Santos Boa tarde a todos eu quero agradecer o deputado Arlen Santiago pela proposta dessa audiência pública em nome do conterrâneo lá de Berino eu cumprimento todos os prefeitos dizer que eu venho lá de Minas-Iovas estou antes prefeito atualmente estou como antes prefeito estou aqui apresentando o prefeito A.S. Grandes está fazendo um grande trabalho em Minas-Novas fico muito surpreso aqui em Minas-Novas eu posso chamar todos os prefeitos aqui todos os presentes de conterrâneo Minas-Novas é uma cidade não e nos anos de 70 foi que o prefeito se abertou de Arlen Santos da concessão para Copasa e os deputados aqui eu estava vendo a fala do deputado Arantes sobre o que foi prefeito ou eu como o doutor Geraldo como o Júlio Badaró e que a situação dos prefeitos hoje estão piores agora não porque o diretor de Copasa esteve em Minas-Novas e teve um diálogo através da rádio esteve em diálogo muito importante com a comunidade quando o deputado do lado do código Maria Pico que é uma comunidade piombola hoje por causa da ausência da Copa Amor Dona Maria que tem 100 100 anos 102 anos não pode ter nem uma matinha de leite lá porque a Copa Amor não tem o competência de chegar lá e ligar o post daquela localidade isso é um exemplo de várias localidades que já tem o post e que depende da Copa Amor vivemos ainda agora a incompetência não na gestão atual mas é só uma intervenção gente há 40 anos atrás assistindo a Copasa na questão topográfica de uma distribuição de água é só a madeira água de meio a cima e água de meio a baixo e a Copasa não conseguiu distribuir fazer a distribuição de água por às vezes o próprio excesso de água da prefeitura e a gente tem todo de água com a Copasa e não conseguiu então eu vejo importante e quero parabenizar essa casa por estar propondo essa questão de água porque o que acontece e qual está na cidade do Vale de Tchonja que é crime ambiental e é sítio indignado e Deus é participante aqui das audiências que é essa lá escalada o rio valeta o rio que está lá vigoroso que é que o rio você chega na doura do rio você consegue pegar um peixe né de contra a ira tem que matar tudo ruim então esses voitos miniatura né então é só esse diálogo que está dentro do rio não é só da Copasa mas das as notificadoras estadunas lá da Eucalipto as lá da Minocultura de Castelo de Eucalipto que está aguentando o que acontece no salário então essa questão que a gente pede que nas próximas audiências ou que se ele do rio era sair ou do salário que os que tem a presença do Ministério Público né tudo que está acontecendo na maioria das cidades a produção com o aeroporto com tudo com os bancos é o crime ambiental então eu pedi essa atenção de mais diálogo e de mais respeito com a nossa população para os estados dos auditores obrigado depois do real e a prefeita de Nova Porteirinha eu já tenho de idade o prefeito já que está aí o doutor do Alen está lembrando que o Ministério foi convidado para essa audiência um bom dia a todos primeiramente agradecer a Deus por estar aqui pela presença de todos gostaria de cumprimentar em especial o nosso deputado Arles Santiago para banizá-lo pelo por ser autor desse requerimento por essa pauta tão importante dessa audiência porque há garantir o direito a vida a saúde e eu estou aqui para defender os direitos do povo de Nova Porteirinha gostaria também de cumprimentar a regras do deputado Arlenar e o nome dela eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes todos os governadores no nome do meu governador Tito do Táxi todos os secretários dos municípios em nome do secretário da agricultura senhor Arrestes José dos Santos então eu estou aqui o meu assunto hoje aqui em nome do povo de Nova Porteirinha é que seja liberado através da Copasa e em especial através da excelência do senhor Carlos Eduardo Cavares de Castro que é o diretor presidente da Copasa senhor todos os presentes então que seja liberado e tudo para a organização de seis centros de redes de abastecimento de água tratada no município de Nova Porteirinha nós estamos aprovaçando a crise de tremenda no nosso município nós estamos enfrentando dificuldades financeiras em várias famílias e não é justo o mau acesso à água tratada o que eu quero para que a Copasa faça a extensão da rede de água tratada para que as famílias tenham acertado a água e para isso a Copasa local aloga os canos como o novo deputado Alisson Tiago deixou bem claro o meu parceiro que serve 60 milímetros junto à elástica classe 12 então para que essa extensão de rede seja incentivada minha prefeitura ela disponibiliza de maquinários mas nós não temos condição e nem obrigação de executar a obra porque essa execução ela é a responsabilidade da Copasa e eu já afirmo aqui a nossa parceria enquanto prefeitura municipal e dizendo que tal tempo é muito importante para de não alunos o sentimento do meu povo que não tem água encanada e que não abastece as suas casas e não elas são abastecidas com águas de tanques até as águas de canais e muitas vezes contaminadas e as sustentas elas apresentam uma água contaminada e ocasionam diversas doenças como o patente amebilias e cólera e dentre outros e também principalmente espécies de atos de ânimos que mais de 90% dos espécies diabéticos possuem água celibre e que não é adequada para a condição humana devido ao ter alto de sal a quantidade de água e está ocasionando principalmente as afecções em crianças invejas e pedras nas ruas então esse peito ele vai com certeza melhorar a situação de vida do povo da aeroportaria da nossa população com esse abastecimento dessa água potável em suas residências e sem contar aí a boa felicidade dessas pessoas que aumentam há muito tempo essa água tratada em suas residências então eu quero aqui cumprimentar mais uma vez a todos os presentes dizer que eu sofro com o povo que o certo tem a falta de água tratada algumas pessoas no meu município estão passando sede e como foi dito o nosso desejo como prefeito é levar a água tratada para os nossos munícipes então eu quero já afirmar dizer que esse debate do deputado lá no início do Tiago Leoninha que está presidindo aí com muita elegância com muita sabedoria com muita simpatia dizer que é de suma importância para o nosso município e a catáxia mais uma vez eu digo que é responsável pela obra porque é ela que cobra do nosso povo vai um dia não para dar a conta de água que a catáxia vai lá sem dar e poder de carta nessa água então é o direito do povo de Nova Portorinha e eu estou aqui para cobrar esse direito eu preciso nós precisamos de um número 100 mil metros de tubos de 60 mil metros para as suquinhas de conjuntas elásticas para a realização dessa extensão de voo de abastecimento de água no nosso município de Nova Portorinha nós também temos a questão lá que nós também vamos estar fazendo um pedido na minha página do local da Tostão da Rede do Esgoto do nosso bairro lá que é o bairro Califórnia para isso eu vou fazer um ofício local e no mais do desejo a todos uma ótima audiência pública obrigado pela oportunidade de você fazer o uso da palavra e quero deixar aqui um forte abraço ao deputado Alisson Tiago e pela sua equipe que não tem de distraços e apelado o município de Nova Portorinha obrigada obrigada eu gostaria deputado de protocolar um ofício para o senhor Carlos Beber Cavalos de Castro quem é da Copasa que pode ser responsável e protocolar para mim por favor obrigada obrigada prefeita vamos ouvir Joaquim depois de Joaquim nós vamos ouvir as considerações do deputado João Vitor para você ver e nós vamos passar para a Cristiane que é da Copasa boa tarde a todos cumprimento o deputado Alisson Tiago pelo evento em nome dos dois vereadores do presidente do André o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor cumprimento a todos a minha situação é diferente a minha cidade de Itaí está há oito anos com a sensação vencida é o que passa que eu continuo estourando pegando a água do Rio de Itaí mas eu tenho duas comunidades rurais que há tempo dos 20 anos eu ainda vou lutando para renovar a concessão e a comunidade de Isfaliar de Barroco não tem a água tratada é a água realmente dos coelhos dos 10 a 30 anos para subserir a comunidade eu sempre vejo há mais de 5 anos também um evento pronto na cidade só que devido a nossa assinatura da concessão a cortasa ela é o sonho estando lá o meu trabalho com o Ministério Público com as pessoas com algumas pessoas que usam devidamente e sem saber o que faz de nós pedimos a cortasa que nos ajude nesse ponto a colocar a funcionar para esse voto que possa atender a comunidade todo o ponto processo de tratamento todo o ponto o senhor recebeu e para a operação eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade e de que a cortasa cortasa de que está aí precisa do evento funcionando você deve ter essa comunidade a desfalhada e o barracão muito obrigado obrigado por frente nós vamos ouvir as considerações do deputado João Vítio Xavier muito boa tarde a todos a todas queria agradecer a querida deputada Leninha parabenizar junto com o deputado Arden por essa audiência pública falar da importância dela estava acompanhando do meu gabinete e vim aqui para participar junto para me somar nesse esforço eu tenho uma briga e é esse o termo que tem que ser usado de muitos anos com a Copasa pelo péssimo serviço prestado pela Copasa no estado de Minas Gerais e essa é uma briga apartidária e atemporal em termos de governo porque a Copasa era ruim no governo PSDB foi ruim no governo PT e continuou ruim no governo novo é uma empresa muito mal gerida muito mal gerida e quando eu falo de uma gestão não estou falando apenas das pessoas que estão na cabeça estão fazendo conjunto da obra do que a Copasa faz com o povo de Minas Gerais que a Copasa faz com o povo milheiro era um verdadeiro espelionato ela cobra pelo que ela não entrega ela cobra pelo que ela não vende quero dar alguns exemplos aqui estive ali ao lado do meu querido Antônio Carlos Arantes na cidade de Carmo do Rio Claro estive lá com os vereadores de Antônio em Carmo do Rio Claro e nós vimos lá comunidades que pagam taxa de esgoto com a Copasa jogando esgoto e não sei que se rio então a Copasa que é a empresa que deveria cuidar das águas de Minas Gerais é uma empresa que pernui as águas de Minas Gerais e ainda cobra do pós para peluir a Copasa pernui e cobra do cidadão para peluir ela compra uma taxa de esgoto que ela não trata o esgoto eu vi isso em Carmo do Rio Claro e em várias outras cidades quero dizer que por exemplo de Turama onde o vereador Carli entrou na justiça contra a Copasa e ganhou na justiça em primeira instância obrigando a Copasa a devolver o dinheiro para o cidadão e tomara que o nosso judiciário comece a fazer o seu trabalho porque o judiciário do estado de Minas Gerais está sendo comivante com a Copasa na enganação e na usurpação do povo de Minas Gerais está sendo comivante porque o nosso apelo para o judiciário do estado de Minas Gerais para que olhe para o povo de Minas Gerais está sendo enganado pela Copasa o que a Copasa faz com o produtor rural do estado é uma coisa a dia o produtor rural do estado de Minas Gerais ele pude a água para molhar a sua horta a sua plantação e a Copasa pode obter o impacto de esgoto que o impacto de esgoto é essa não tem esgoto ali a não ser que a gente imagine que o pé de laranja o pé de mamão a tentação de coisas de alfato você vai criar esgoto cria esgoto o estado de Arantes o senhor que é um grande empreendedor da área rural nosso guru aqui na área rural não cria esgoto então a gente tem que cobrar a taxa de esgoto além da taxa de esgoto ser um achato um achato superior a 90% da taxa de água ainda arruma o jeito de cobrar a taxa de esgoto de quem não produz esgoto então a Copasa é uma espelhonatária dos direitos do cidadão mineiro a Copasa ela tem robado sistematicamente pelo após ano o povo mineiro e eu penso para que o judiciário do estado de Minas Gerais tenha vergonha do que está acontecendo no estado e trate a Copasa como ela deve ser contratada como uma empresa que não cumpre aquilo que trata com os municípios porque os municípios assinam o contrato com a Copasa e a Copasa não cumpre aquilo que está na concessão dos municípios não cumpre aquilo que trata com o cidadão consumidor do estado de Minas Gerais e não cumpre aquilo que é a sua obrigação com o povo de Minas Gerais eu tive com o vereador Vinícius lá na cidade de Matosinhos e tive em casa de pessoas que pagavam 50 reais por mês e que antes pagavam 400 reais e que não tem o seu serviço atendido pela Copasa seguindo a Copasa de péssima qualidade aqui em Belo Horizonte o que a Copasa faz com o município de Belo Horizonte é um absurdo é uma convardia que a Copasa faz com o município de Belo Horizonte e falta posicionamento e atitude da prefeitura de Belo Horizonte como principal cliente da Copasa no estado para tratar a Copasa como ela deve ser tratada eu não entendo que não tem esses serviços que dão da cidade a Copasa é responsável por metade dos buracos que não são nas vias dessa cidade porque espera o tempo a Copasa vai lá e faz um serviço mau e perco e deve acontecer nas cidades dos senhores também e aquela desculpa que foi colocada pela prefeitura uma semana depois apareceram o que é isso fica cheio de buracos cheio de bombada porque a Copasa não está em serviço dela direito a Copasa não cumpre aquilo que manda o seu contrato com valores do que diz a gente por exemplo a modernização das nossas maias de distribuição já conclui da Copasa de distribuição de água e de esgoto é uma vergonha olha gente quero encerrar o seguinte a Copasa está no tempo das cadernas aqui nas gerais está na pré-história eu tive por exemplo em Lisboa há 25 anos atrás Lisboa tinha um desperdício de 40% da sua água tratada sabe qual era a taxa de desperdício em Belo Horizonte que é a capital do estado superior a 30 beirando 35% será que a Petrobras admitiria perder 35% do petróleo de capa será que a JBS admitiria perder 35% da carne que produz será que algum agricultor perde 35% a 40% da soja que produz por que a gente aceita que a Copasa perca 35% a 40% da antitrata isso é irresponsável é um absurdo não ter uma organização de grande para quitar esse desperdício de água no estado de Minas Gerais não disse bem mais ali antes que a água e a Copasa que já escaleu a Natália de cobrar por uma taxa de esgoto jogando esgoto ação aberta da natureza não é capaz de diminuir a sua taxa de desperdício de água no estado de Minas Gerais que em média de 40% a Copasa é uma empresa criminosa com o estado de Minas Gerais e não dá para o estado continuar calado essa Assembleia não está calada e o que a gente pensa deputada Lenino é para que aqueles que são responsáveis pela Copasa comecem a responder judicialmente porque sempre quando a justiça do estado de Minas Gerais estiver do lado do povo do estado de Minas Gerais é que essa ponta de orgulho que a Copasa faz há muitos anos há muitos governos já pararam no nosso estado muito obrigado obrigado deputado João Vitor já viu nós vamos garantir as inscrições mas como a gente já deu combinado nós vamos agora ouvir também aqui na mesa a Cristiane Soanca diretora de relacionamento e mercado da Copasa ela está nessa audiência representando o caso Eduardo Tabá de Castro diretor e presidente é lógico que como a mesa tem um tempo maior nós não vamos vamos comprometar mais ou menos outro tempo para a gente por que está aí que vem da roça que vem da cidade que vem de vários lugares 12h43 na hora de almoçar já passou da hora mas a gente quer devolver depois para vocês que se inscreveram para também poder participar aqui dessa audiência muito obrigada deputado Aleninha deputado Alen em nome de a Copasa em nome da Copasa do nosso presidente Carlos Eduardo Castro cumprimentamos a todos os presentes prefeitos vereadores sociedade civil e todos que estão aqui primeiramente deputado deputada agradecer a oportunidade de podermos debater o saneamento o que se faz aqui hoje por mais que estejamos aqui sendo culpados por um serviço de prestado de má qualidade o que fazemos aqui hoje é debater o saneamento e sem dúvida nenhuma o que mais precisamos fazer é conhecer o saneamento que vamos ter batido quando recebemos o requerimento e convite de novo deputado para estarmos aqui hoje cujo o tema era é não é deputado o tema é cobranças indevidas muito sabiamente nosso presidente falou para você que você é diretora de relacionamento e mercado essa nova gestão deputado deputado senhores presentes está num processo de transformação dessa companhia dessa gigante que é a Copasa uma empresa que atende a mais de 600 municípios num estado que tem mais de 900 municípios é gigante e uma empresa gigante na maioria das vezes senhor deputado senhora deputada não percebe que está perdendo essa gestão que chegou a companhia de saneamento de linhas gerais é uma gestão técnica é uma gestão que é lá ao lado de dois diretores o que está aqui ao meu lado direito o doutor Guilherme Frasson que é o diretor de operação da Copasa e o que está lá na nossa companhia hoje o doutor Ricardo Simões que também é o doutor técnico da Copasa esses dois empregados de carreira se juntaram a esses dois expoentes de saneamento de linhas gerais mais três outros diretores que vieram para trazer como disse aqui o novo deputado há pouco modernidade tecnicidade e buscar o respeito aos clientes para qual preço o serviço chegamos aqui encontramos uma companhia que tem muitas obrigações contratuais não cumpridas e a isso a gente não vai disputar senhora deputada e senhora deputada sabemos que temos obrigações não cumpridas e sabemos e informamos desde logo que essas obrigações terão que ser repactuadas contrato ou se cumpre ou se repactua contratos com obrigações que não possuem condições técnicas econômicas e financeiras de serem cumpridas são médios papéis em branco o que nós precisamos é entender e compreender debater junto com cada município e aqui com essa casa de leis como podemos chegar no melhor momento para atender o saneamento de linhas gerais essa gestão é uma gestão responsável e senhor deputado e senhora deputada essa gestão não foge ao debate essa gestão criou uma diretoria para se relacionar essa gestão ouviu aqui um discurso dolorido da população de Minas Gerais que essa companhia que é uma gigante que é uma expoente presta um serviço de má qualidade essa realidade senhor deputado e senhora deputada é uma realidade que iremos mudar mas não mudaremos sozinhos nós precisamos do apoio de cada um de vocês saneamento não se faz sozinho o que mais ouvimos aqui hoje foi de que a copasa polui senhores precisamos esclarecer precisamos levar o conhecimento a copasa não é a gente poluidor a copasa não gera poluição a copasa muito pelo contrário é uma companhia que tem o seu dever lá no seu contrato social que sim prestar um serviço de qualidade para despoluir mas nós não somos um agente poluidor esses 11.500 empregados que são a copasa lutam arduamente para prestar um serviço de qualidade e despoluir sim mas não somos agente poluidor isso precisa ser esclarecido o que a copasa faz ao prestar o serviço de saneamento principalmente aqui quando a gente fala a copasa polui o rio a copasa polui a bacia é afastar e muitas vezes senhor deputado e senhora deputada primeiro afastar o esgoto do local onde ele é gerado na casa de cada munícipe quando o planazo o plano nacional de saneamento foi criado lá na década de 70 devido às grandes mortes e nascidos mortos crianças nascidas mortos o primeiro objetivo do plano nacional de saneamento lá de 1970 foi afastar o esgoto das casas tirar o esgoto de céu aberto sim nós estamos muito longe de 1970 mas saneamento nesse país começa a ser percebido agora agora que as pessoas compreendem começam a compreender o valor de um serviço de saneamento então falando em conhecimento de saneamento a copasa não faz cobrança das indevidas o serviço que a copasa a copasa cobra quando presta o serviço de afastamento que é o serviço de coleta como a agência reguladora aqui presente o nosso diretor aqui da agência reguladora o Rodrigo definiu uma tarifa de coleta e afastamento de esgoto é por essa tarifa que a copasa presta quando o município detém e possui uma estação de tratamento de esgoto a agência reguladora que define o valor da tarifa nos autoriza a cobrar pelo serviço de tratamento de esgoto mas além do serviço que é coletado do serviço de esgoto que é tratado há ainda uma grande parcela da população que não teve acesso ao serviço de saneamento nem mesmo de coleta e essa população se resolve ao lançar o seu esgoto ao céu aberto na galeria de drenagem urbana que muitas vezes senhor deputado e senhora deputado é confundido com a rede de coletura de esgoto que a copasa opera então olha só no único município nós podemos ter quatro situações um cidadão que resolve e trata corretamente o seu esgoto com situações individuais por exemplo uma fossa um sumidouro então ele não é não tem a cobertura do serviço de esgoto não é etarizado pela copasa temos aquele cidadão que resolve o descarte do seu esgoto de forma muitas vezes por falta de conhecimento na rede pública de drenagem e essa rede de drenagem leva esse esgoto bruto para os rios e para os córregos e sim polui temos aquele cidadão que é tem o serviço da copasa prestado apenas pela coleta e o afastamento até que a companhia possua capacidade projetos para poder ter implantado as fações de tratamento do segoto no município e temos aquele munícipe que é atendido sim pelo serviço de coleta e tratamento então recebe uma cobrança por uma tarifa mais alta então primeiramente senhor deputado senhora deputada e demais deputados aqui dessa mesa essa companhia que é executada de portas abertas para conversar com cada um de seus contratantes a copasa é uma prestadora de serviço e reconhece que precisa repartuar muitos contratos ouvimos aqui alguns prefeitos falando assim eu tenho um contrato assinado desde 1998 e 2008 e a copasa não atende essa gestão não fará isso não fará não celebrará contratos que não possua condições de atender o que precisamos fazer é vamos discutir saneamento município por município a agência reguladora nos fiscaliza com mão pesada o ministério público também nos fiscaliza com mão pesada sim por quê? porque cumpre cada qual seu papel constitucional a agência reguladora emite relatórios de fiscalização nós respondemos o novo deputado autor do requerimento citou aqui vários exemplos falamos de mais de mil relatórios de fiscalização sim ao longo da vida da SAI a SAI tem 10 anos de vida e nesses 10 anos de defesação de serviço para o povo de Minas Gerais eu entro mais de mil relatórios de fiscalização relacionados aos serviços da copasa muito desse senhor deputado foram já resolvidos e respondidos falamos aqui também alguns municípios que por opção resolveram majorizar demandas contra a copasa é um direito constitucional o livre acesso ao poder judiciário mas infelizmente muitas dessas ações são condenadas a serem sucumbentes porque falta o conhecimento técnico não se pode exigir devolução de uma tarifa indevida dita como indevida em local em que a copasa não tenha cobertura da rede de esgoto e o que se vê em muitas dessas ações é isso e essa companhia está fazendo sempre as defesas judiciais mas acima de tudo senhor deputado senhora deputada demais deputados dessa mesa em nome do nosso presidente estamos de portas abertas para discutir o saneamento com cada um de vocês o deputado Ali falou há pouco sobre o falo do município de Santa Luzia o município de Santa Luzia estava com contrato vencido há um bom tempo e havia na gestão anterior deputado uma proposta de renovação dessa concessão que também seria provavelmente mais uma obrigação que não viria a ser cumprida o que fez essa gestão de forma responsável e o que essa casa presa nós temos certeza disso senhor deputado é uma gestão responsável é uma gestão técnica chamamos o município para conversar fizemos a construção do saneamento do município a quatro mãos duas da Copasa duas do município ouvindo a agência reguladora e a proposta do novo contrato que assinamos com Santa Luzia agora no início do meio de planeiro é uma proposta responsável e que as metas serão cumpridas entendemos que atrás de cada um dos senhores aqui deputados vereadores e prefeitos todos vocês são representantes do povo tem uma multidão clamando por melhoria do serviço de saneamento esse é o compromisso dessa administração esse é o compromisso desse governo tratar a questão técnico tecnicamente saneamento não é político e eu aqui não faço nenhum combate a política a política de Aristóteles a política que se faz nessa casa a política que se faz na casa de lei dos municípios é a política justa é a política verdadeira que transmite a vontade do povo essa política boa essa política que volta que é voltada ao desejo do bem comum essa política é a política de atendimento dessa companhia desse momento deputado eu vou passar se me permite a palavra aqui para o nosso diretor de operações eu anotei tudo e temos aqui todas as respostas senhor deputado que nos foi enviado pelo requerimento peço a gentileza apenas de passar a palavra para o meu colega o diretor de operações Guilherme então que posso falar um pouquinho da parte técnica operacional nós estamos de acordo que tem desculpa a gente vai abrir mais duas para os inscritos e depois devolvo para você pode ser? então a gente vai ouvir primeiro o vereador Sinão lá de Três Marias depois o Elson Oliveira presidente da Câmara Municipal de Padre Carvalho eles poderiam se posicionar para andar mais rápido a gente vai olhar os três minutos no caso da audiência o público normalmente a três minutos mesmo a mesa é sempre um tempo maior porque são os convidados para fazer os conhecimentos tá bom? eu quero eu quero complementar eu quero complementar o deputado Alonso Santiago e o Sinão entre os convidados da mesa quero complementar também a Rosinha que está acompanhando nessa comissão muito obrigado a Rosinha e as Três Marias e Sr. Presidente eu quero falar sobre algumas irregularidades relacionadas a sair e a catar na nossa cidade foi mencionada aqui em várias situações então vou mencionar só algumas aqui que eu vou mencionar diretamente a nossa cidade Três Marias é uma cidade que é muito maior então quando a bomba da catar é desligada por algum motivo e voltam a ligada novamente o ar todo o ar que desceu daquelas tubulações é levado sob pressão para os hidrômetros que é largo girem de inova velocidade que é duas horas uma hora e meia não falam que todos os coelhos que é Deus a fiscalização que Deus a fiscalização da ação e Deus que Jesus está linda afetada os pessoas de Deus estão pagando pelo ar com sucesso de água que é mais absurdo e também esse ar acertado na taxa de esverco que chega a 90% sobre a falta de água então a sal na verdade está sendo honesta e várias situações não está fiscalizando de forma como deve a não fiscalizar e tem uma verdade lá na cidade de Deus Marias existem alguns bairros quando o bairro de um cidadão dos pescadores lá no bairro Chico da Sede está falando isso porque muitas pessoas de Deus Marias prometeram que iriam estar no desistido nessas ruas senhores não tem rede de esgoto que é por frente da cidade disse que eu queria assaltar algumas ruas se não se vivesse no ar de desgoto e tanto que acertado não é sendo uma pessoa para que o assalto chegue até essas ruas o que eu queria falar assim rapidamente eram mais ou menos essas palavras e também que não é uma ação do governo do Estado para viver em diálogo concluído fazer das tarifas da Açai que a Açai aprendeu não é uma ação do governo para a redução das tarifas e nós queremos que a Açai é uma redução das tarifas a população é tão desgoto do Estado do Estado que o Estado tem que ser apertado a ordem que está feita se não é que é diálogo mas não é que a gente será que é diálogo não é que a gente falar que tudo que a gente fala tudo que a gente faz ela sai vai e assina embaixo a autoridade máxima com a missão é que se ministra a nenhuma autoridade como tem uma vez mais que tem os parlamentares então agora acredito pela formação dessa comissão pelo deputado da Associação eu acredito dos senhores deputados que uma providência será tomada e que eu não requer uma reversão das tarifas o que pode nos pagarem muito obrigado e boa tarde a todos boa tarde vamos ouvir então agora o Elcio Oliveira depois a gente vai atrapalhar para o Rodrigo desculpa o Rodrigo vai falar daqui a pouco para o Guilherme que é o diretor de operações boa tarde a todos queria aqui em nome do nosso prefeito e dos meus colegas aqui presentes cumprimentar ao nosso deputado querido nossa cidade Pati Calera Santiago e nosso deputado queria aqui também agradecer a presença de todos os autorizados aqui presentes eu queria fazer as reivindicações do nosso município falando muitas coisas que já foi citada aqui por alguns colegas igual por exemplo o esgoto ao céu aberto principalmente na consulta habitacional do nosso município e o maior gosto na água fornecida em audiência pública várias vezes no nosso município os diretores regionais do nosso município falam que nossa cidade tem um dos melhores tratamentos de água e esgoto da região e por que que vem com a água suja por que que desde o esgoto caiu a céu aberto em alguns lugares da cidade eu queria ver senhores diretor representante da Copasa esse assunto aí para estar nos selecionando e queria ver também a falta de água no nosso município no período de seca que já chegou a ficar até 15 dias sem água na cidade para estar tomando mais atenção nessa região na nossa cidade e o uso abusivo a cobrança de água de esgoto na nossa cidade que igual foi tratado por todos aqui no nosso auditório e outra coisa é o ar que nosso colega acabou de falar de uns idônicos que sempre a população paga às vezes mais ar principalmente naquela cidade aqueles cantos de rua que se a água demora mais chegar paga mais o ar que já veio também para estar revendo isso aí e principalmente uma coisa que afeta o nosso município que o nosso deputado Artan Thiago já tem visitado e viu essas partes aí é as ruas esburacadas onde o prefeito faz com todo carinho o asfalto o castamento e vê a empresa e devasta tudo onde por exemplo já tem registro de acidentes no nosso município através desse esburacamento da empresa e o meu muito obrigado a todos e agradeço a atenção de todos uma boa tarde a todos obrigada nós vamos então ouvir agora o diretor de operações da Copasa Adriane e tradição pois não deputado é o seguinte aproveitar que o tradição vai falar aí e como a questão ainda mais clara ela está extremamente complicada nós queremos ver com a exceção sem ter essa opção de mostrar água na rua em São Francisco talvez ali em Beirão que seria mais perto e negar na doutora além se ele está sendo avaliado e censor quando vai ser feito então quer dizer não é melhor do caso ele vai continuar sem água ou vai ser feito e aí senhora a gente dá uma olhada aí para Cristiane principalmente nessas questões dessas obrigações antigas se é contrário para isso resolver ou se essa questão das novas concessões que não amerem principalmente a copasa qual o prazo que vocês têm como dinheiro por exemplo quando vocês vão para o mundo qual o prazo de vocês que não é uma obra de 4 milhões de reais na inauguração quer dizer na hora de terminar a copasa assume como é vai fazer com tudo pago boa tarde a todos agradeço a oportunidade deputado de estar aqui presente e longe de mim procurar fazer um discurso eu sou uma pessoa de origem técnica e aqui cumprimentando o vereador Rodrigo de Matos Claros só passando um pouquinho eu sou um profissional de carreira da empresa eu sou financiamento de formação mais dinheiro consegui me formar engenheiro e depois de 34 anos na copasa me tornei diretor e pouco acertou no meu salário o que eu faço hoje é um esforço ao máximo daquilo que eu aprendi ao longo de 34 anos para procurar melhorar a prestação de serviço para o povo de Minas Gerais basicamente é isso sem ter sido indicado politicamente foi pouco recuo e por uma entrevista com o atual presidente que também é do setor de Sena Unida bom eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra de Matos Claros me parece coincidência a força do destino tem 90 dias que eu assumi a diretoria de operações da copasa como um todo porque ela foi integrada e o objetivo de ter sido integrada foi justamente buscar dar mais eficiência mais qualidade aos nossos serviços e a gente entender melhor os nossos processos e nesse sentido há mais de 15 dias eu estive indicando o sistema de Matos Claros não conhecia o sistema de Atacuí fiquei impressionado com aquela obra e a gente vê que realmente é uma situação muito complexa a gente vê o reserva atual de jornamento sendo construído e aí há mais de 30 anos eu tive a oportunidade de lá e disseram que era uma obra faraónica e a gente vê hoje que é uma obra que a gente não consegue pôr a recuperação desse reservatório e aí foi feita essa obra do Atacuí e aí foi por uma questão de tempo ela foi feita de forma intermediária em duas etapas que tem que ir estando agora há 15 dias para garantir numa condição emergencial um supremão de propriedade de vazão para complementar o abastecimento da região de Montes Claros e além disso nesses últimos oito meses tive a oportunidade de acompanhar o nosso diretor de expansão semanalmente fazendo reuniões com a equipe técnica de Montes Claros e da expansão para assegurar outras obras emergenciais buscando equipar dezenas de postos na cidade e aprimorar a mala de abastecimento naquela região o projeto que complementa e que capta a água no Rio de São Francisco ele está concluído e nos próximos dias talvez nos próximos 30, 40, 50 dias já deverá estar sendo trabalhada a licitação para a complementação do empreendimento e aí sim captando a água no São Francisco eu fiquei impressionado de conhecer a realidade a complexidade de a gente pretender a mais de 100 quilômetros para buscar água para a cidade de Montes Claros essa é a realidade não é tão simples são centenas de milhões de reais que são gastos a partir da relevação de concessão de Montes Claros que aconteceu há pouco mais de um ano é realmente um grande desafio o saneamento no Brasil e a gente vê a gente está lá em cidades com 100, 200, 300 mil habitantes até mesmo na região metropolitana mas a gente vê também falar de localidades com 50 ligações passando por dificuldades nos seus postos bom nesse sentido como o volume de informação é muito grande e seria difícil aqui eu ter conhecimento e condição de responder ponto a ponto eu conversei com a Cristiane e seria interessante a partir do vídeo que está sendo gravado nós vamos pegar ponto a ponto as suas indicações e aí conversando discutindo com cada gerente regional nós vamos tomar o cuidado de atender ponto a ponto em cada região conversando com cada pessoa que planteou a sua demanda e aí verificar o que pode ser trabalhado obviamente nos reportando também a Assembleia com relação a todos os pontos abordados é isso que eu gostaria de dizer espero numa nova oportunidade a gente evoluir nesse processo e eu tenho certeza que o empenho dessa atual administração com certeza vai melhorar de forma bastante representativa o serviço prestado no saneamento aqui no Estado de Minas Gerais por favor essa questão aí das cobranças não é vividas que 90% dos grupos que não é tratado a Copaz vai pegar assim no início como a Ensalândia São José no Paraíso Pato Carvalho e várias outras cidades como seja Beto Meirelles que voltou atrás né mas realmente eu estou dizendo que a Copaz ela está muito boa de redação eu estou dizendo assim eu estou dizendo que as respostas mais objetivas a cobrança entendida vai acessar você está aleatrando a Cristiane está aleatrando toda a cobrança entendida vai acessar ou vai ter que ter ação judicial ou a população está saindo da rua o que vai acontecer deputado como se trata de questões da cobrança volta a palavra para mim o que eu estou possível vamos usar um exemplo para a gente tratar de novo da complexidade do saneamento o prefeito o deputado falou aqui do caso de Salinas em reforçando que a Copaz não faz cobrança indevida em Salinas olha só o que aconteceu e o deputado trouxe um exemplo aqui e foi muito importante é muito importante porque nós queremos hoje deputado compartilhar conhecimento e ver assim que estamos aqui prontos para ouvir como disse o tio Guilherme meu colega diretor de operações e vamos responder todos todos os apontamentos que foram levantados aqui vamos utilizar essa possibilidade dessa gravação olha só em Salinas como bem disse o deputado teve uma fiscalização operacional da ATSAI no ano de 2016 ela foi detida de junho a julho de 2016 a ATSAI então abriu um processo administrativo em julho de 2016 o próprio gabinete da vereadora Edna Sarmento apresentou um relatório sobre os estudos bíblicos e toda a problemática como bem o deputado citou dos tratamentos sanitários lá no município sobre citou a visita técnica da ATSAI por base no relatório de fiscalização da ATSAI foi constatado que a ATSAI constatou que a ETS não conseguiria atingir naquela época a eficiência total do tratamento como bem o deputado falou e também aqui outro vereador esteve aqui falando conosco a Copasa ela precisa ter licenciamento ambiental para operar e nesse licenciamento operar as situações de tratamento nesse licenciamento se define o valor de eficiência que a estação de tratamento tem que dar naquela oportunidade foi então verificado pela ATSAI que a ETS não atingia aquela eficiência e a ATSAI determinou então em dezembro daquele mesmo ano que fosse suspensa a cobrança de tratamento de esgoto aquela parcela de tarifa como explica os senhores que é cobrada quando se tem o processo de tratamento de esgoto em junho de 2017 a própria ATSAI determinou que a Copasa fizesse a devolução dos valores e isso foi feito em junho de 2018 dois anos após então o deputado foi retomada com a autorização da ATSAI a cobrança de esgoto de tratamento tendo em vista que foi constatado pelas análises técnicas feitas do processo de tratamento que a estação de tratamento voltou a ter a eficiência mínima para tratar o que a gente fala aqui deputado a gente fala de novo de conhecimento a estação de tratamento de esgoto os processos que a Copasa utiliza na maioria do estado de Minas Gerais são processos vou usar o termo técnico e vou explicar anaeróbicos são processos biológicos tratados com bactérias mesmo dentro da exceção de tratamento de esgoto se formam um manto de bactérias que depura e trata o esgoto quem conhece bem uma rede de esgoto sabe que em cada esquina da cidade aproximadamente em cada esquina da cidade tem um tampão que nós chamamos um tampão de ferro que nós chamamos de posto de visita que é um dispositivo utilizado para a inspeção da rede coletora e manutenção esse posto de visita não raro às vezes ele é aberto por população por indústria que faz lançamento clandestino por empresas limpa-fossa que às vezes descartam nesses postos de visita e esse lançamento clandestino de esgoto que não é um esgoto doméstico mata todos os bichinhos do manto biológico da estação de tratamento de esgoto então o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte deputado a SAI também com todo o seu parecer técnico vai poder confirmar às vezes e não são poucas às vezes a eficiência de tratamento de uma estação de esgoto que a COTAS altera ela não é atingida não por sua falta de capacidade técnica ou falta de capacidade operacional mas por um lançamento clandestino como é que a gente combate isso? De novo saneamento não se faz sozinho com a população nos ajudando a denunciar esses lançamentos clandestinos é isso deputado então assim se houver e essa diretoria de relacionamento e essa gestão está fazendo como falamos no início um processo de transformação dessa companhia abrindo ao diálogo venham conversar conosco nós vamos tecnicamente dar os esclarecimentos e se houver falha senhor deputado senhora deputada se houver constatado falha de capacidade operacional da COPASA a ARSAI receberá de iniciativa própria da COPASA essa informação para então suspender a cobrança que não seja correta mas retomando essa companhia é uma companhia séria obrigada Cristiane por vocês do regimento eu também transfero agora a presidência dessa audiência para o deputado Carlos Pimenta bom boa tarde boa tarde a todos não deu para sair de Mocicó para pegar reunião com nós devido a coisa que falei em Mocicó graças a Deus nós subimos a tempo eu quero cumprimentar os membros da mesa na pessoa da nossa primeira vez presidente da Assembleia de Minas deputado Antônio Carlos Vorantes e o deputado dessa audiência o deputado Ásia Santiago cumprimento a todos na pessoa do vereador bravo vereador de Mocicó de Rodrigo que está aqui representando aquela cidade e representando cada um dos nossos vereadores vamos procurar a gente já pegou o barco andando mas vou tentar fazer o possível para não sair fora da programação que a nossa primeira e a minha fez vou passar a palavra a dois membros dos nossos desequentes eu pediria que pudesse ser bem objetiva devido ao avançar da hora três minutos tem agora três minutos primeiro o senhor José Duarte vice-prefeito de Agostabeles e o próximo é o senhor Luan Únimo Ferraz meu prefeito em exercício de na hora primeiro lugar que eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de se arantar cada um dia meu amigo deputado Paulo em Santiago pelo convite estamos aqui representando o prefeito de Águas Formosas cumprimentar cumprimentar todos vocês prefeitos vice-prefeitos vereadores secretários aqui representando seus municípios e também a comissão agradecer também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por seu relevante trabalho prestado o nosso estado estou aqui com o secretário de obras Romário Pereira que está aqui nos acompanhando município de Águas Formosas e o secretário de Assistência Social Luiz Lula meu filho agradecer pelo convite e dizer que eu estou de Águas Formosas um distrito que tem 16 comunidades rurais Águas Formosas tem 37 comunidades rurais eu me lembro que no mês de janeiro o meu do janeiro o Alan mandou a sua assessoria em município de Águas Formosas parabéns Alan eu estava fazendo desentro nas comunidades rurais onde eu tive a oportunidade de visitar em mais de 200 famílias de casa em casa e também está certo porque eu estou mais chovido de Águas Formosas que é os trabalhadores e os agricultores e agricultoras familiares agora no dia 14 de janeiro antes de um mês o Alan esteve lá presente em Águas Formosas parabéns Alan por seu relevante trabalho prestado ao nosso estado Águas Formosas as águas que são usadas pela Copasa de Reprensa estavam captadas pelo rio o rio até que não aguentamos problemas de falta de água agora nós temos que usar por isso e pelo rio do distrito de Água Quente nós moramos numa ilha nós somos cercados de água o que falta o que falta a nós é respeito é respeito com os moradores daquele distrito de Água Quente nós de 300 famílias que usar para água aquelas famílias estão carregando água de carril sempre que nós moramos dentro de uma ilha em ponta água nós temos um rio água quente e um rio descoberto onde que a ponta nova todos os rios agentes de esgoto se jogaram nesses rios então que essa salada aqui a ponta nova e a Copasa estão matando a esperança do povo jogar água jogar as refeições de esgoto no rio é frio e nós vinhamos daqui a hora diretora e diretor representando diretor esse ativo da Copasa nós queremos deixar bem claro para vocês todos que vêm a ter cedeira eu vou aqui todas as mulheres vão aqui para fazer política e eu estou aqui para fazer política por fazer política e não estou aqui para fazer política não nós estamos aqui para fazer política com essa comissão está fazendo política e com a Sandra Legislativa do Minas Gerais não está aqui para fazer política mas na prudência de fazer com que atrapalhar e de contar com a Copasa respeito aos nossos consumidores nós não somos produtores de de crime que para um e para um e dois não nós estamos aqui para cobrar em nome dos consumidores para todos que nós temos que fazer política não de política pública não de politicagem não de política que faça a política pública da área contratada da área descompratada e o respeito com as cobranças abusivas sendo até o mesmo perdão nós queremos que o nosso país sempre respeitado eu quero dizer para vocês aqui nós temos pessoas em água quente que recebem o BTC que é o belo difícil de prestação continuada pagam 780 reais de água nós temos pessoas que recebem 97 reais do BTC para a mão de 300 reais uma conta de água e pagam a rede de esgato sem ser usado nós temos reúneos desligados e as cobranças chegam lá então diretora nós estamos aqui para fazer política mas que as políticas públicas cheguem no nosso município da saúde da rede de esgato e da água tratada eu abraço um beijo no coração de todos vocês obrigado Sr. José José Eduardo eu passo a palavra ao senhor o senhor o senhor o vice-prefeito o prefeito em exercício de dinheiro por favor boa tarde a todos gostaria de cumprimentar o deputado Álvaro Santiago o deputado Carlos Pimenta o deputado Carlos Arantes o nosso colega prefeito Álvaro do Novo Horizonte a nossa região do norte de Minas uma região considerada seca não é diferente do município de Nheura como o Arlen Santiago falou na sua fala inicial a região sempre tem problema de água caminhão pipa rodando o ano inteiro para abastecir as nossas comunidades de Nheura então na controvérsia do C.I. Nheura é um dos municípios do norte de Minas que mais produz café de gado por isso quer dizer que nós temos nós temos água porém a distribuição dessa água que não é feita adequadamente para atender os nossos cidadãos aos nossos munícipes então em meados de 2010 2009 como você mencionou muito bem Nheura conseguiu através da Capaz uma obra em mais de 10 milhões de reais para que melhorasse o abastecimento de água de Nheura através da Funase muito bem e por onde que que faz a ser melhor trazer essa água do município de Sejão do Paraíso que ela percorre basicamente 60 quilômetros para chegar na Veneura e que não abasteceria nenhuma parte da zona rural do município sendo que a 28 quilômetros existe a barragem de Machado Mineiro e que só essa aditura dessa barragem que tem estrutura de água reservatório bem maior a gente atenderia 60% da nossa zona rural então acho que a Topaz ela precisa olhar melhor para a população fazer um planejamento de atendimento para o cidadão isso é o objetivo de atender o saneamento básico para os municípios esses investimentos ele tem que atender o maior número de pessoas possível e nesse momento a Topaz não observou isso é claro que a nossa sede hoje a gente tem água todos os dias que está sendo abastecido mas a zona rural em si continuamos com os problemas a gente está muito bem a ele é uma luta constante desde o início do Magato e a comunidade de Lagoa da Fazenda com a sobra desse recurso a gente conseguiu com a aprovação da Topaz que expandesse essa adutora dentro da comunidade e então assinamos em 2017 e estamos levando na Topaz até hoje para que consigamos colocar água nas torrentes da população e nós é melhor por favor nós temos água na comunidade e nós ainda para a população o prefeito colocou o diâmetro e essa água que é passada a gente leva até a população não conseguimos controlar porque não tem relógio para fazer medição ele usa de acordo que ele consegue e não chega em outros anos dentro então a gente pede o apoio da Copaz e dos nossos líderes dessa casa para que consigamos levar água para as populações do município de Lula Lagoa da Fazenda de Armandelas com a comunidade de bônus que através do deputado de Santiago e do Olimpíase a gente conseguiu a população para lá do vereador que o vereador Mandela até mencionou ali que está difícil para chegarmos lá por direito à tribulação e sem poder atender a demanda então o tempo é curto a gente é uma oportunidade que a gente agradece pela iniciativa e poder demonstrar um pouquinho da nossa da cobrança que chega até a gente mas já já é suficiente então a gente espera que o prejuízo esteja tomada e que a população de Minas Gerais tenha mais respeito em relação com a paz para que conseguimos chegar água do qualidade e abastecimento para todos nós cidadãos meninos muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado antes de passar a palavra ao senhor Rodrigo Bicalho com o ministro representante da agência do ADE do Serviço de Bastante Mil de Água e Desgotamento Sanitar de Minas Gerais assim que eu cheguei eu fiz a oportunidade de ouvir a palavra do Guilherme Frachon que falava sobre a doutora lá de Montesclás essa reunião é uma reunião que prescorre num clima absolutamente cordial nós temos aqui uns representantes de todas as regiões de Minas Gerais principalmente voltada ali para o oeste de Minas dos velhos do que tinha mas também temos outros representantes o vice-presidente da Assembleia de Minas e se representam a todos as filhas de Minas um trabalho maravilhoso e tanto o senhor Frachon quanto a doutora Cristiane podem notar o grau de insatisfação que hoje a população tem as lideranças tem para concupar essa insatisfação ela não é de graça também notou não podemos acreditar essa insatisfação até a administração do governo Zama obviamente a gente vê e o governo tenta acertar pelo menos sabendo mais a historiedade aos dados da Copaz mais abertura mais democracia o que o senhor está discutindo aqui de vice-presidente de vereadores dos deputados isso é o nome daquilo em nosso estado eu não sei do que que está acontecendo com a Copaz mas eu sei que parece que o governo do estado está doido para poder privatizar a Copaz ele já disse nisso em várias ocasiões e no momento ele está largando a Copaz de mão porque a gente deu os atos aos toros de preocupação do governo com a empresa que foi a unanimidade que às vezes no país todo o Copaz não era uma unanimidade era a empresa dos mineiros era a empresa que assistia e de um tempo para cá principalmente muito no governo muito no governo uma copaz ela entrou em uma perigadeira num precipice e está trazendo todo esse grau de insatisfação em relação a doutora de Montes Claros o que você está dizendo é verdade e apenas um excesso da moeda porque na verdade aquela doutora foi construída eminentemente com o político dizendo então eu entendo que a resolveu o abastecimento de água de muitos claros, gastando milhões para pegar a água do rio que não tem água. Então, o rio Itacuim, o Itacuim já tem água onde sai. Cabraçu, o rio hoje é um corredinho, é um relaxinho, com uma razão absolutamente insignificante. E nós esperamos, e tomara que isso aconteça, que o governo entenda de que essa obra é um arquiteto do centro ambiental, um treinador do centro ambiental, se encontrou a metade que o governo conhece estendendo até o rio São Francisco. Na verdade, não tinha nada, o prefeito original não falava nada de São Francisco. Quando eles viram, por falar de palavrinha aqui, a bebada que eles fizeram, aí depois veio aquela história, não, nós vamos agora estendendo até o rio São Francisco, não é porque eles viram que seu dinheiro jogado fora se a obra ficasse da forma como ficou. Ainda bem que é meu caminho até no rio São Francisco. Então, eu acho que nós temos que procurar, de certa maneira, quando se falar da corpazia, se tratar da corpazia, Carlos, a gente tem que procurar de todas as formas, ser bem objetivos, bem claros e bem transparentes. Porque é uma empresa que ela presta serviço e cobra, e cobra caro pelo serviço que ela presta. Não é água de graça, não. Água de graça, ela é cedo. E muitas vezes, quando esporta uma água de um rio, ela sai furando por cento de anos, sai procurando outras alternativas. E a questão do esgotamento sanitário, como disse o Ari, isso aí é uma escraxença. Então, são muitos municípios que pegam intervíduamente, porque não tratam esgoto. Não, a corpazia é um esgoto pronto, um serviço de tratamento de esgoto de muitos municípios, por recurso do governo federal. E vem aquele presente de bandana para a corpazia, e a corpazia se coloca esses serviços em funcionamento, também estão usando o Itacuí e vários outros municípios. Então, a gente tem que procurar, isso é bem claro. Eu estou analisando seriamente a possibilidade de votar desfavorável à privatização da corpazia, porque na forma que ela está, ela não tem condições de continuar. Ela já foi, ela já teve seus tempos auros. E o governo não está interessado na recuperação da corpazia. E eu acho até que é um erro de cálculo, porque se ele quer vender banho, tem que ensalhar a corpazia. Ninguém vai comprar a massa salida, uma massa que gera insatisfação em 90% da população. Mas eu ia para a câmera, está usando televisão, a população aqui de Sabará. Cinco dias de faça em água lá, porque eu perdi uma reprimência do ângulo todo, e a corpazia em cinco dias não conseguiu resolver. Então, isso está muito explicando. E é grave, é sério. Eu espero que os senhores saibam daqui com esse pensamento. Não é pintar de ouro uma estrutura, que está envelhecida, que está sem sustentação política e que está causando insatisfação à população de Minas Gerais. Eu vou passar a tua palavra ao senhor Rodrigo Bicário Renézzi. Boa tarde. Obrigado, deputado. Inicialmente, cumprimentar todos os colegas aqui da mesa. Parabéns ao deputado Arnaldo Santiago pela audiência pública, que é um tema muito importante de ser debatido. É muito importante para a SAI também estar participando. Agradeço o convite. É muito importante que a SAI seja conhecida, conhecida o serviço. É importante que a gente esclareça aqui também as situações da prestação de serviço, do serviço que a SAI realiza. Bom, vou fazer alguns esclarecimentos aqui, alguns pontos que foram colocados. Então, é importante que a gente está debatendo com mais clareza. Bom, inicialmente, falar um pouco da SAI. A SAI é a agência reguladora do Serviço de Abastecimento de Águas, do Estado de Minas Gerais. Então, ela fiscaliza, a regula, fiscaliza todo o município onde a Copaz, a Copanora é tão, além de outros municípios conveniários. Então, essa... Isso também é fiscaliza, como é o caso do Cabrinha, do Passos, e o Acesano, que é uma companhia de vez de fora. Bom, então, para todos esses municípios, ela faz tanta parte da regulação de fiscalização operacional quanto a parte econômica. Então, quando eu falo, as tarifas realmente é a SAI. E a Copaz e os meus outros prestadores também fazem a aplicação dessa tarifas. Então, a gente vai explicar um pouco como é feito. E a gente fica satisfeito de ver uma audiência pública com tanto debate. Isso é importante para a SAI. É importante ver também que todas as revisões tarifárias, as revistas também, quando a SAI, a definição da tarifa, ela é amplamente debatida com a sociedade. Infelizmente, nas audiências públicas, de revisões de revistas tarifárias, não tem uma participação tão grande. Isso é importante, porque a voz da população é importante para a gente determinar a definição e calibrar essa tarifa no modo mais correto. Bom, quanto aos serviços realizados, a SAI, quanto a fiscalização, como eu bem falei, o deputado, a SAI já tem mais e menos processo de fiscalização operacional realizados, em andamento, em cerrado, em andamento. Esse processo de fiscalização, a partir dos recebimentos e demandas, ou até mesmo para situações que chegam, do que a senhora aqui contra a direção da fiscalização, a fiscalização vai a campo, ela vai no município, ela conversa, faz um ramão com o prefeito, faz um ramão com outras autoridades que demandaram a fiscalização para conhecer os problemas. Ela fica, geralmente, uma semana no município, historiando todas as situações, em as unidades, para avaliar como está sendo feita aquela prestação de serviço. Isso é consolidado no relatório de fiscalização. Esse relatório de fiscalização é disponibilizado no site da SAI, e, obviamente, enviado para os prefeitos e os demandantes, e, claro, para a Copaz e os outros prestadores também. Então, o relatório de fiscalização é o primeiro ponto, é o primeiro produto que é gerado. E, ali, a gente aponta, que as declarações, não conformidades, vão serem corrigidas ao longo do processo de fiscalização. Então, esse processo de fiscalização é um relatório enviado, o prestador responde, está informando ações e prazos que vão solucionar os problemas, e esse processo tem um ramão para que todas as soluções sejam solucionadas. Vamos dizer assim. Claro que todos os problemas, como dão disso, o que eu vou dizer é que eu tenho que já estar esgotado. Pode? Mais um minuto. Então, é importante falar, quando você falou de cobrança indevida, a gente fala que a gente tem, quando há a cobrança, não condizante para a prestação de serviço, está aberto o processo administrativo. Então, esse processo administrativo é aberto pela AXAI. A AXAI hoje, ela tem quase 30 processos administrativos em armamento. E, duas relações que foram citadas aqui, nós temos processo administrativo, no caso de Salão, as vezes já foram devolvidos quase 3 milhares de reais, e Turana, Santa Luzia, Prodêmbio de Moraes, Alpiópolis, Rona de Nova, São João do Paraíso, Nova Aluna, São Sebastião do Paraíso, e outros administrativos. Então, o que a gente perde aqui, nesse momento, é exatamente usar, essa expressão para receberem as demas dos milhares santos, havendo essa inconsistência do serviço prestado, do serviço que está sendo cobrado, ela vai abrir o processo administrativo, o processo administrativo tem um rito, infelizmente, o processo tão ágil, demanda tempo, ele tem direito à defesa, mas, afinal, ele tem uma determinação, que seja a devolução, ou que sejam as consequências pela aplicação daquela defesação não condizente. Interessante, só para concluir, deputado, se me permite, é importante, a gente comentou muito aqui de contas altas, então, a gente tem a carícia de água, tem a carícia de coleta de esgoto, e a gente tem a carícia para o tratamento de esgoto. A sala, até, fez um movimento, reduzindo a carícia de coleta, e aumentando um pouco a carícia de tratamento, exatamente, para incentivar o tratamento de esgoto. E, para redução da conta, é muito importante, a gente passa essa mensagem, todos os milionários, eles têm uma categoria, que é a categoria de carícia social, ou seja, todos os milionários que estão, escritos no carinho único, em conjunto, até 0,5% do salário mínimo, estão em direito à carícia social. Essa carícia, ela reduz em 50% as contas. E a sala, exatamente, levou o secretário, visando ampliar que esse benefício chegasse a maior número de pessoas. Então, é importante que os municípios transmitam, que estão vendo os conselhos assistentes sociais, que estão em os milionários que não estão recebendo esse benefício, que chegam a ter paz e serem solicitados. É importante dizer também, a sala de casca de posição, para realizar as fiscalizações, avaliar os problemas na processão de serviços. E as minhas cidades não foram fiscalizadas, ainda não a gente realizará a fiscalização, que não é muito grande, mas é muito empenhado resolver todos os problemas relacionados ao saneamento. Muito obrigado. Obrigado. Eu sugiro, o problema da SAI, é que nós não temos o que é o que é o que é a SAI, nem o que é a SAI, para que serve a SAI. Eu sugiro que se eu encaminhe todas essas informações a essa comissão, se for possível, são informações de domínio público, a essa comissão, e detalhadamente, a questão, o número do telefone, o número de um telefone, de um e-mail, sei lá, o endereço, o endereço eletrônico, qualquer coisa assim, dessas informações, para que a gente possa encaminhá-las a todas as cidades de Minas Gerais. Nós vamos encaminhá-las a todos os senhores prefeitos e prefeitas, e a todas as câmaras municipais. Porque acho que é uma forma democrática da gente estar replicando essas informações para que o cidadão, os vereadores, no seu trabalho, os prefeitos, vice-prefeitos, possam, de certa maneira, divulgar isso nos seus municípios e tornar mais democrático e mais aberto as essas informações. Pode ser? Sim, sem dúvida. Só complementando, para finalizar, o site da SAI também apresenta o tema, que é o sistema da Venda Regulatória, que são os temas que vão ser de audiência pública ao longo do ano. Além das provisências sanitárias, onde a gente busca sempre um amplo debate com todos os municípios, onde vai definição das tarifas, e com os outros temas da área operacional também. Então, tem um pouco claro, aqui a questão do ar. Então, a gente vai disciplinar para fazer uma revisão, e outros que o ano para disciplinar a questão do eliminador de ar, questão do esvoto. E importante também, a partir de maio, no ano passado, a gente concluiu a resolução de sanções, e a partir de maio desse ano, a SAI também vai poder aplicar essa resolução de sanções, e a gente vai poder também, acredito, em algumas situações, claro que a gente busca a solução do problema, mas quando é necessário, vai aplicar a sanção necessária. Obrigado. Obrigado. Eu convido também agora a licença de Jesus, da Brasileira, que é o vereador Sorvão do Paraíso. Pode usar esse microfone, ou pode usar embaixo, se quiser também, nós temos dois microfones aí. Ah, perfeito. Então, fique à vontade. Três minutos. E se diga, os vereadores, Berlino e Zé Galino do Santos. Boa tarde a todos. Como o deputado falou, eu sou de Rola do Paraíso. Quero agradecer o convite do deputado, meu deputado, doutor, Arnaldo Santiago. Muito obrigada pela sua iniciativa. Eu quero ser bem ativitiva. na minha cidade, para acontecer os fatos, eu não sei se chega ao conhecimento dos diretores da Copasa. Por exemplo, como que emite um boleto, por exemplo, eu estou no mês três, emite um boleto para me pagar o mês cinco, o mês cinco já está emitido. Como que eles colocam, eles baseiam esse cálculo de gastamento de água? Eu estou no mês três e já chegou na minha casa o boleto do mês cinco. Eu queria que vocês não respondessem em nenhuma situação. Na minha cidade, também está acontecendo um fato. Por exemplo, se foi suspensa a água de um morador, aí o morador vai lá felicitar a religação mediante pagamento. Aí a Copasa responde. Se você pagar o IPPU, nós vamos lá religar. Se não pagar, nós vamos religar na água. Isso acontece também, tanto com a Copasa, e tanto com a CEMIG. Outra pergunta. O valor que foi falado aqui do absurdo do esgoto, onde que se a população não tem posição de pagar a água, pode se focar quase 100% na cobrança de esgoto. Eu acho absurdo também. E isso é a cobrança da população do segundo paraíso. Outra situação também. A gente vê que, na verdade, os diretores da Copasa aqui estão falando, mas a gente vê a solução. O povo está cansado de pagar por um serviço de má qualidade, onde tem o nome o pedido. Então, assim, o IPP falar, agora, vivem na realidade nossa, igual nós vivemos, onde que a população está gastando mais em pagar tarifas de água do que com comida. Isso é o que está acontecendo. Eles se preocupam mais porque chega o boleto e o que ele não pagava, ela corta a água dele, mas ele precisa ficar sem comer porque tem que pagar a água. E a água é nossa. Se a gente falar que a água que nós damos para a Copasa, a água é nossa. E nós estamos pagando por uma água que é nossa. E mesmo assim, chega lá um serviço de má qualidade onde a gente recebe e aí nos tarifas inadequadas que, às vezes, a pessoa, quando está falado aqui, muito ar, né, que chega nos relógios. Bom dia. Boa tarde. Como é o que é? O que é o que é? Qual é o que é o que é? Eu vou perguntar, eu vou perguntar, Cristiano, no final, Cristiano, não me põe aí as indagações que eu depois quis votar esse 50 que aqui nesse tempo vai falar ainda. É verdadeiro. Aí a senhora traz o o arremato final. Pode ser? Ok. Erro sim. Erro sim. É um lenda comunitário. Saiu? Boa tarde, deputado Alves Santiago, proponente dessa audiência pública. Em seu nome, eu cumprimento os demais presidentes da mesa, senhoras e senhoras autoridades que vieram de vários municípios do nosso estado para se fazer presentes nessa reunião, que realmente é uma reunião muito importante, então que a gente vê o descanso da população em relação à população em todo o começo do estado e enquanto nós viemos aqui para debatir, para discutir sobre os problemas que a Trapasa tem causado e não tem solucionado, eles falam que tem que sentar, que tem que conversar, que tem que debater, sabe? Senhor diretor, senhora diretora, eu tenho que vocês verificar que os escritórios dos senhores nasceu de Trapasa em Belo Horizonte, mas é mais do que presente, todo de bem das suas cidades para ver e para dar realmente soluções propositivas, coisas que saem do papel. Quando a senhora fala em debater, nos vê, tem um ano e pouco, realmente, de mandato da pés-gestor, mas a Trapasa ela não tem um ano e poucas vezes de gestão. O diretor disse que é de carreira, por menos de 30 anos na Trapasa. Então, os meus senhores até deveriam vir aqui hoje para dizer uma solução objetiva para os municípios. O ano que saiu de Três Marias e o nosso, por exemplo, há oito anos de atrás, assinou eles, o ex-prefeito, o ex-aturno de prefeito da Galhete, assinou um contrato para a Trapasa. Tem até hoje esse contrato, há menos de oito anos não foi o contrato. Nós temos a rede que descobrega todos os dias. o nosso desvoto e a terra o nosso grande circo. O nosso ter assariado é o Sr. Francisco próximo a Três Marias. Então, vamos parar de lara a lara, de blá blá blá, e vamos me apresentar de estar com a estrela realmente uma capaça dívida que prega seu avanço de qualidade para Três Marias, para todos os municípios e para o nosso Estado. E eu vou ser deputado de Alves Fechilada, deixarei deixar um abraço e parabenizá-lo por trazer uma audiência de grande importância e significância para o povo mineiro. E todo você que é um proponente dessa audiência, eu tenho certeza que ela não ficará apenas em conversa e terá bem-vindos, realizações para todo o nosso Estado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, meu irmão. Vereador Haroldo de Botonim e depois em seguida o senhor vereador de Metocinho e os Vinícius Araújo. A gente está aí? Ah, prefeito. Então, Vinícius Araújo, também está não? O Adel fome nos três aí embaixo, hein? Marcelo Meraes, verdadeiro de Sebastião do Araújo. Pois não, Marcelo? Só para adiantar que eu vou mais a gente. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar falando, cumprimentar o deputado Arantes que faz parte lá da nossa região. Mesmo a gente não tendo sido convidado, a gente está sabendo desse requerimento de vossa excelência, deputado Arantes, pelas mídias, e a gente andou 400 quilômetros para vir aqui, nem que seja para usar três minutos, mas nós vamos usar de forma muito bem feita. Conta um histórico que o senhor vai rapidinho para saber o porquê que a população está dessa forma. São Sebastião do Paraíso em 2011 assinou um contrato para a Copasa, todo mundo batou palma para a Copasa, assinou o contrato para o tratamento, ela tinha quatro anos para terminar a obra, até 2015, não terminou. Em 2016, nós começamos a juntar provas contra a Copasa, deputado Arantes, para que pudéssemos mostrar que a Copasa não estava cumprindo com o contrato a partir de 2016. ficou 2016, 2017, 2018, 2019, sem cumprir o contrato e cobrando a população. Quatro anos sem cumprir o contrato. Se o senhor deixar de cumprir qualquer contrato, você será executado. A Copasa, não. O senhor não pode deixar de cumprir com os seus contratos, mas a Copasa pode. Há dois anos de uma ação em março de 2017, e a Copasa, por incrível que pareça, nem sua perícia que está aqui na minha mão, do Tago Alen, que eu vou encaminhar a vossa excelência da comissão, a Copasa já recadou em nossa cidade 55 milhões de reais. 55 milhões de reais em 2008 com tratamento de goto. Em 2019, a Aersai foi chamada ao polo passivo do processo e instaurou uma fiscalização. O que aconteceu? Sentou o Ministério Público, sentou o Prefeito Municipal, sentou secretários, todo mundo, e chegou-se num acordo que a Copasa tinha que cumprir o contrato até setembro de 2019, sem nenhum ônus para trás. Poxa, a população continuou pagando o deputado Alen, sem ter um serviço, e a Cristiane, realmente, está correta de dizer que a Copasa não é o agente que produz esse esgoto, mas a Copasa na nossa cidade deixou de cumprir por quatro anos o contrato. Nós não podemos pagar a conta. No mínimo, eu gostaria de propor aqui, eu não vi ainda uma propositura dessa questão, deputado, a praia sai. Enquanto se discute esse mérito, abre-se o risco da população, porque o povo quer pagar a taxa de esgoto, sim. Nós temos pesquisas na nossa cidade que mostram que a população está ciente de que produz o esgoto e que deve pagar por ele, mas não deve pagar 96% como está pagando. Até porque no artigo 6º do Código de Defesa dos Consumidores, em inciso 3º, a Copasa, deputado, o que está acontecendo? Ela está presumindo o que é o gasto de esgoto, porque ela sabe quanto eu gasto de água. É só que eu concluo isso. Até porque, assim, gostaria de sugerir a Copasa, enquanto tem todo esse trâmite, o senhor mesmo diz que é muito burocrático, que cobre-se, então, pelo menos 40%, porque foi o que vocês disseram quando vocês assinaram o contrato, que iria cobrar 40%, e depois que ajuizou e que fez e tudo, e começou e assinou o contrato, a Copasa simplesmente passou a cobrar um valor muito maior do que aquilo que foi preconizado. Então, eu gostaria de pedir, do fundo do coração, que a Cristiane pudesse levar essa demanda, porque primeiro se promete uma coisa, mas depois cumpre-se outra. E infelizmente, quem está pagando a conta é o povo. 55 milhões de encadazes na nossa cidade, São Sebastião do Paraíso, é uma vergonha, uma vergonha, literalmente. Eu gostaria aqui de deixar registrado. Não existe mão pesada da Airside na Copasa, porque é tudo do governo. Não existe mão pesada da Copasa. Não existe da Airside, não, porque é tudo do governo. Está tudo sentado na mesma cadeira. Está tudo sentado na mesma mesa. Então, não tem mão pesada para cobrar da Copasa. Porque se tivesse mão pesada para cobrar da Copasa, estaria em nossa cidade, São Sebastião do Paraíso, sem ter que avisarmos uma ação contra a Copasa, estaria quatro anos sem cumprir o contrato, no mínimo, mais quatro anos sem cobrar da população. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Presidente da Câmara, em Sipó, de Coronel Fabriciana, do nome Martins. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. de essa audiência pública que se discute os abusos da Copasa, as cobranças indevidas da Copasa. Então, fico muito honrado por estar aqui hoje participando desse debate. Quero parabenizar o deputado Werner Santiago por ter iniciado esse debate. O deputado Carlos Pimenta está presidindo essa audiência pública. Carlos Arantes por também debater esse tema tão importante. Quero dizer que em nome dos deputados cumprimento toda a diretoria, toda a mesa, todo o público aqui presente, todos os vereadores, prefeitos, lideranças comunitárias. e quero dizer que a Copasa ela sangra o nosso povo. E aqui eu quero dizer em especial o povo do Vale do Aço, principalmente hoje, Coranel Fabriciano. A Copasa anunciou um trabalho, um tratamento de esgoto em dois anos em nossa cidade, Coranel Fabriciano. E o nosso povo que pagava R$ 100 de uma conta de água já está pagando hoje R$ 200. R$ 100 da conta de água e R$ 100 desse tratamento de esgoto que a Copasa quis fazer no município de Coranel Fabriciano. E aquele povo que pagava R$ 200 ou R$ 300 estão pagando R$ 600 ou R$ 500. O povo não gosta mais pagar a Copasa a água no tratamento de esgoto. que só tem uma política do Estado que perde menos a mão ao povo de Coranel Fabriciano. Eu vi um membro do vereador dizendo em relação à Copasa enquanto o governo do Estado ou açae dão tapa na Copasa do vereadores a Copasa dão um foco na cara do povo na cara do contribuinte para ser tarifa alta com a sua tarifa que sacrifica o povo. Eu vi um prefeito aqui mostrar as contas daquelas pessoas que recebem de uma família e o sonho do governo que ganham salário para cuidar da sua família pagando R$ 200 de água deputado o que é isso? Se ele pagar R$ 300 ou R$ 400 de aluguel não vai sobrar nada para poder colocar comida dentro de casa? Isso é um acerto do governo em todos os povos do governo de um Então para encerrar deputado Castaneta e já parabenizar pela abundância de conversão desse trabalho eu quero dizer a que eu gostaria de protocolar após a audiência um pedido para as conversões de puder se fiscalizar o serviço da Copasa no município de Coronel Cabecel e no município do Timoto. Muito obrigado deputado. Parabéns pela produção do seu trabalho Eu peço a palavra ao primeiro vice-presidente da Assembleia de Minas o deputado Antônio Carlos Arantes e vai ter que sair mais cedo para poder abrir o plenário às 14 horas Então, Carlinhos você tem a palavra? Vamos nas considerações mais no sentido de complementar pequenas coisas Doutora Cristiane quando se fala de arçai eu não vou falar de arçai nesse mandato porque está começando ainda, é novo mas antes não antes arçai Copasa quando havia uma denúncia da Copasa e arçai ia fazer a fiscalização imediatamente a Copasa fazia uma mobilização até no final isso arçai estava lá e estava uma doença então era tudo acertado isso aconteceu em Porto Coro aconteceu em Câmara do Rio Claro e não vou falar nomes mas poderia se for para o senhor ele fala avisava antes combinava antes e aí passava cal para todo lado roçava dava uma emberezada e corrigia algumas coisas como se ela dizia a Copasa não polui gostaria de dar o mesmo com a senhora com a diretoria e vou te mostrar perdões a Copasa deixou estourar um cleno e contaminou toda a água de uma represa a pessoa já perdeu vários animais perdeu vários animais e a Copasa não tomou propriedade acabou com a chácula do rapaz que tinha ali o seu meio de lido mas tem outros casos também mas eu espero e estou vendo ações diferentes desta diretoria espero que as coisas como essa não aconteçam mais e que venham realmente corrigir o vereador de São Sebastião disse que quando a Copasa fez o contrato em São Sebastião do Paraíso para tratamento de esgoto e todo mundo apoupado não vejo desta forma e eu inclusive desde antes das sinais já questionava que não era da mesma forma e depois da mesma forma de sempre manifestar de forma indignada nas ações da Copasa na questão do tratamento de esgoto de São Sebastião do Paraíso tanto é que bom o que eu falei ainda depois de oito anos 4, 3, 7, 8, 9 anos ainda não está sempre sendo tratado e muita poluição aconteceu em função da maior gestão desse contrato então nós desejo que seja coisa do passado que a nova gestão trate o cidadão de selva respeitosa muito obrigado muito obrigado eu estou no caso de Arantes um grande companheiro talvez uma das maiores autoridades de Minas Gerais sob o ano do campo trabalho fantástico que faz lá do sul de Minas muito bem representada aquela região com a companhia André com a companhia André eu antes vou passar a palavra a Arantes já comi um pãozinho com o salão ali né Arantes e não quero vocês caminhando para o final daqui a pouquinho o Arantes está convidando vocês todos para um almoço bacana daqui a pouquinho eu dou a palavra o vereador Arantes botando ali eu quero simplesmente cumprimentar a prefeita Ana Pereira Neto em nome dela cumprimentar todos os presentes presentes vereadores demais autoridades e quero aqui parabenizar o deputado Arno pela iniciativa em nome dele eu cumprimento os demais deputados e o saldo da mesa cumprimentar eu quero nesse momento não poderia deixar de chamar atenção da minha cidade de Batumirim a prefeita Ana Pereira Neto já fez um discurso mas a gente não pode dar uma oportunidade dessa passar em branco uma audiência pública onde o tentamento pouco para que vocês tenham todos os problemas do seu município então a gente está aqui hoje representando Batumirim trazendo as demandas daquele município através dos distritos também que não foi citado aqui é a questão de Abram Colares e também do distrito de Santa Cruz quero reforçar as palavras da prefeita Ana Pereira Neto quando ela diz do rio na realidade o rio Sérrinha que é um discurso postal de Batumirim juntamente com a Neuoga aonde que realmente a Copa Nó acabou trazendo esse esgoto poluindo esses rios que são além de Carpão Postal nós estamos numa época aonde a água realmente está muito escassa e a gente não podemos aceitar de forma que aquele corvo fique poluído para sempre e eu venho aqui hoje com toda a turma de Batumirim nós vim ficar para que os deputados aqui tem o deputado Santiago foi votado no nosso município temos Carlos Pimenta temos outros deputados que eu voto nós tiramos nos momentos os deputados eram juntos com a Copa Nó para que pensamos de alguma forma de se poluir aquele rio na hora porque é um sonho daqueles ribeirinhos que moram ali há muitos anos e que de 2009 para cá eu venho passando por esse transtorno com essa poluição então eu não poderia deixar de fazer essa cobrança aqui e prestar atenção a pessoa da Copa Nó para que possamos tentar despoluir aquilo rio muito obrigado o velho alívio eu chamo agora o vereador Sid Reibut vereador de Matosinhos três minutos nós também cumprimento o presidente da mesa nosso digníssimo deputado autor do requerimento da Copaza em nome dele cumprimento todos os deputados aqui presentes membros da Copaza servidores preceitos e a nobre classe de vereador e sufrido do nosso estado de Minas Gerais meu nome é Sid Reibut sou morador vereador da cidade de Matosinhos em próximo aqui de Sete da Luas pelo deputado de antes campinamento e meus amigos dos prefeitos salim salão essa hora de dizer aos membros da Copaza aqui também representados da SAI que eu acho que nós todos os demais vereadores que aqui adentraram essa casa e discutiram muito bem procurando os principais assuntos do nosso estado eu vejo nesse momento só se resolver porque é o amigo da Copaza todos os assuntos direcionaram algumas as pendências próprias simples para nós em pé do nosso estado de Minas Gerais vemos aí as conversações que não é a diferença do meu município Matosinhos vemos aí péssimo o trabalho das empreiteiras que para mim é um absurdo de estado colocado no município vemos também a possibilidade da boa desgoto da taça de esgoto de 97,5% sendo cobrado em todas as compras dos nossos munícipes mesmo a senhora sai com a forma que existe cobrança de coleta de esgoto e existe cobrança de tratamento de esgoto sanitário particularmente na município existe tudo isso mas não existe duas taxas existe uma taxa do tratamento de esgoto 97,5% do todo consumido eu gostaria de curatar para os demais membros aqui presentes principalmente os representantes da Copasa volto a repetir muito bem representados nesse momento fizemos um requerimento de notoria nesse passado uma violência na primeira câmara a Copasa é muito bem representada pelo deputado e demais agentes dos 08 citações nada comprovar o decorrente daquilo que a Câmara Municipal de Matos tinha sido apurada notificando o garçal nesse 9º momento para que os documentos recebem a denúncia do Câmara e o Ministério Câmara procurou a Assembleia que foi a única entidade que nos respondeu procurou a Assembleia que nos promete a parabeniza a nossa diretora através dos seus deputados que nada assessorou brilhantemente mas infelizmente a saia e ela é capaz até então nós estamos aguardando a resposta não vou me dizer agora vou se sinalizar porque o meu tempo está se esgotando já que o esgoto de tratamento o esgoto da rua se abatiu no negócio no rio do Doral da Mato o único afluência do nosso município e também quase pelo município de pedido todo é interessante que os seus foram estarem acitados sedicionáveis certos nem na linha do que o apóstolo estava quebrado no acerto que custou dois milhões e meio e trinta anos para ser construído o apóstolo quebrou esse acerto e acho que nós descobrimos que hoje nós temos prega que o do Doral está sendo poluído pelo apóstolo com ingresso e desvonto na tour e o mais interessante são os goleadores o mais interessante são os goleadores deputados que o 97% foi dado a trinta anos de esgoto tratado no Rodorão da Mata no nosso principal afluente então nesse momento eu gostaria que essas empresas respeitassem os municípios milheiros e tratassem os nossos municípios com seus devidos finos pelo menos ouvindo e justificando e dando retorno adversas reivindicações os goleadores do que é presente não é andar 800, 700 km por um simples assunto viemos tratar do nosso direito do respeito ao meio ambiente muito obrigado Presidente obrigado para vocês no campo do que é o que é de que é o que é sendo evidentemente para o livro parece que daqui a pouco ele vai para o plenário mas já está o livro e tudo que está sendo discutido aqui está sendo gravado e nós pediremos a nossa assessoria que se dê um levantamento de todas as salas e que se encaminhá-las ao Copasa e gostaríamos que o Copasa retornasse com as respostas e explicações de todas as salas para que a gente possa encaminhá-las até vocês eu doutor isso que eu como presidente dessa reunião o Copasa e pediria a assessoria que pudesse organizar direitinho para que todas as pessoas que estão usando a tribuna tivessem a resposta devida da Copasa e eu peço a palavra ao senhor Saurin Salano vice-prefeito de Pedro Boa tarde a todos Boa tarde deputado Ásia de Santiago é um prazer que este momento ao que experimenta o governo é saliente e a rena tementa a questão de razão estatalista não sei mas quero cumprimentar a todos presentes 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 representantes vereadores e principalmente agradecer o Dr. Guilherme Fragil que neste momento estamos aqui conhecemos da 1.7 quando estive na Copasa e quando é claro o mundo administrativo eu agradeço pela atenção dada a minha pessoa pelo Cláudio de Aguacento e o Thiago mas eu tenho três grandes críticas para o fim já que vocês estão dizendo que estão novos lá na direção da Copasa é o seguinte eu coloco minha etapa com o vice-prefeito em todo o povo todas as cobranças de Copasa pelas redes sociais estou criticado até o muito mas não deixo de trazer o meu dever de casa que é trabalhar pelo povo mas são problemas adivantes de em todo o povo são problemas que tem facilidades que eu vejo pela Copasa não sempre pela Copasa de solução mas são problemas no bairro Milhante no bairro Santo Antônio que eu quero escrever que é solucionado por preços de água se for precisa de uma preços de água de 50 milhéritos 100 milhéritos de água de ferro pode ser solucionado porque como foi dito de boas por variadores que quando está no meio abaixo a água mora chegada em cima para poder ser na capulação da bomba ela precisa ter a pretência para a água chegar lá e acaba esperando ficar na parte de baixo então os moradores pagam a água pagam a água e isso tem que ser solucionado porque acredito que não está de enquanto tem muita questão do ar mas tem problema de onde eu moro são as moradias que retornaram ativamente que já vão colocar 600 casas de moradias em um moradias 400 de outro foi vendido de 8 para hoje contigo essas moradias foram vendidas de agora que ainda não tem o fundo de água mas não vai escrever esse ponto aí o disparo de moradores nós temos no bairro de área a necessidade de caixa d'água porque tem o bairro vizinho de área por cento apático que nunca nasceu construindo mas já vai começar a avaliação nós temos questão de água de salubro de pica de cemidouro e fidel nós temos questão de água de pica das promessas que procedem de crença d'água a questão de água de salubro de pica de cemidouro e fidel foi falado por mim através do Cláudio que ele veio atrás da água da região da rapina porque é mais perto da rapina do que a saúde da água de São Antônio do povo para chegar lá em tipo de cemidouro de cemidouro mas temos problemas e não é grandão que está na justiça que já até ter sido resolvido a paposa até se comprometeu pela causa 23 quilômetros de acumulação de água mas mais de tudo é neto tanto a água com o pica livre é neto porque banheiro da data está dividido pelo canal das neves e o que acontece já foi lá nos anos 19 20 20 já foi todo mundo fazer uma rapese mas não tem nada isso é certo isso é tudo que tem esse debate muito obrigado eu estou obrigado então o que acontece é mais para mim que dá essa atenção e tem mais nada através do deputado a gente poder recuperar essa rapese eu acredito que vai ser selecionado eu desculpe o que acontece o filme já que vocês estavam diretoria nova aqui vocês aqui eu vou libertar realmente que vocês estão aqui diretoria nova gostando de bem do que eu direciono e falar com a do que eu estou dizendo a senhora disse de tirar a tampa do meu mas é só conhecedor o seu atendente pode tirar do caminhão de direto de desvoto desvoto de santão desvoto no meu barranjado foi denunciado pela população então isso aí eu posso provar a senhora quando a senhora quiser eu falo do meu mas eu tenho que comprovar e tem também aqui a questão de as moradores não aguentam mais a questão desvoto 6% porque o deputado também deputado não eu tenho de desvoto lá com a et no qual nem todos votos vão pela out eu tenho declarações eu tenho comprovado e tenho comprovado se Deus quiser que os votos estão caindo no Rio do do e sendo cobrado da população para ver 30% e dizer pelo senhor nós estamos cobrando a copéndia mas vocês cobrem desse nível também porque quando falta o acorde de acorde mais dia lá na região central uma bomba de água para perto de cima que o pedro tem 70 mil do que faz deputado 35 mil ou 37 mil pela região norte onde falta água por causa do deputado do deputado desse nível então você pode anotar o pedro cobrador se vocês pegam hoje e se nós pegamos a parte de pagamento esse nível nós queremos um trabalho de qualidade e pedro podre eu não mereço mais ter esse tipo Obrigado a senhora Erika Portola advogada do grupo Nítico Nipatinha Boa tarde a todos eu cumprimento a melhor na pessoa do deputado Carlos Pimenta e cumprimento os vereadores na pessoa do Adriano que é lá do Vale do Aço eu estou aqui eu acredito que eu devo ser a única pessoa que falou na qualidade de consumidora esse grupo que nós formamos que nós cansamos de ficar esperando soluções nós cansamos de ficar com o pedido na mão pedindo ajuda o que nós estamos vendo aqui infelizmente é o serviço público municipal quem é detentor do serviço é o município fica aqui pedindo por favor ao emprego do estado para fazer aquilo que nós se comprometeu porque ele é obrigado a fazer nós estamos falando de um contrato nós não estamos falando de um abenesse nós não estamos falando que nós estamos esperando para ter de público para a prestação de indivíduo que nós pagamos por ele é isso que dizemos a cartaz ela não perdeu os esgoto mas ela recebe para perder fratão esgoto ela recebe para perder distribuir água infelizmente ela não cumpre ela não faz aquilo que ela recebe nós temos a SAI que é uma agência reveladora do estado revelando o serviço do município no caso do município sem ficar submersos as câmeras não pegam decidir nada porque na hora que chega para cobrar a SAI olha não pode porque isso aqui quem resolve é o estado rasgar a constituição seria não porque até então o tempo que eu aprendi que tem regula o serviço público municipal é o município e o município tem sua câmara ele tem sua autonomia que não está sendo respeitado o povo não está sendo respeitado nessa fase porque nós só ouvimos falar fulano essa coisa eu já vi aqui preciso de cama para poder fazer uma ligação de água aí eu tenho que arrumar caminhão pita para fazer não sei o que aí o município está disposto a investir para poder ajudar e o que o povo fez isso não tem e não conta nada o serviço da copada é caríssimo porque ela não tem nem poder para vender ela vem de um serviço que em tese ela comprou em tese na partida tem sim é esgoto jogado na turma no rio e não é o pé do que fala não porque é o pé culpado pelo serviço que não é seu pé culpado então ela está ruim se ela não faz o serviço de tratar o esgoto quem está ruim não é o povo não quem está ruim é a potência porque se ela não tivesse assumido esse compromisso aí o povo não ia fazer as forças não ia fazer as ligações é outra coisa doutora eu sou tanto infelizmente só um segundo é muita coisa é muita coisa porque eu aqui na qualidade de povo eu ouvi todo mundo falar todo mundo de deputado de prefeito de vereador de entidade que faz parte dos trabalhadores defendendo a parte dele mas nós somos a parte e nós pagamos porque nós dependemos de tudo isso dependemos de um judiciário que não quer ouvir dependendo do ministério que não teve a dignidade de sentar nessa mesa para poder ouvir o que o povo está querendo não tem a dignidade tem a dignidade com toda com toda licença de uma crítica que eu faço esse ovo que eu respeito ele não está à altura do povo mineiro porque o povo é o primeiro a ser ouvido ele deveria ser o primeiro a ser ouvido e não é aquele que faz e não é aquele que está lá embaixo nós não estamos lá embaixo nós não estamos lá em cima porque todo o poder emana do povo e ele é exercido através de seus representantes de forma direta então tem lembra que é o povo muito obrigado muito obrigado o senhor o senhor Romulo Pereira eu quero ter uma sacada cumprimento ao Alisson Tiago o senhor nome cumprimento à mesa e nome da moradora ali cumprimento o povo presente ao Alisson Jona ao povo de Bras Marias que nós não temos 300 que mortos nós não temos 300 que mortos que eu faço para representar o município porque lá não está tendo perfeito eu pretendo ir para diminuir prédio para destruir prédio e não vai encontrar o contrato com o reflito mas para conseguir ter jardim o controle de três marias mas para fazer toda a ordem não é um posto nenhuma coisa que se fizesse a capaz de cumprir em disputa em brexé com o nosso com os jardins dos pescadores com o corpo médico com o nosso ocupado nós temos falado nesses cidades nós temos falado nesse país da Vale que é que me nota quem é ocupado depois que a pergunta é para os que estão aqui e a esta mesa a ocupado é para o país nos ramos nós temos que lidar sobre as coisas que passam lá em Três Marias põe a represa põe a água e pagamos a maior taxa porque nós temos um prefeito que é verde é porque nós estamos tendo um governador nisso esse governador é o governador a cidade de Três Marias é o governador vai ele para ter empreendedor a capaça mas ele tem empreendedor a capaça matando os números prejudicando o povo e o número eu acho que o governador tem um empresário escabeado da capaça escrevemos os números não é só nada que o senhor está aqui esse ano estão direitos planilhas para saber se os acionistas estão só estretos ou não para ter desatouro da casa a privatização da capaça não perco o menino não perco que três marias que tem erva a menos um quilômetro a taxa da arcego é o recortar que vem fiscal e o recortar cobrou oito para o trinta e três marcas que vem falar aqui que o dedo escuto no escuto e não chega a dez por cento ao estado a planilha da capaça é para todos os barriculais e a torre que tem água do lado de casa paga o mesmo preço por isso quero deixar claro a capaça ao encerrar você principalmente que se ajudou o ponto de trinta anos de carreira o que você faz com o povo dinheiro o nosso Deus o nosso que é salvo irá pagar a vacia que representa a capaça mas o teu pobre é tão cobrado que a tua não vem os diretores gerais não é diretores três minutos os apóstolos de reunião da capaça são eles porque eles são cobrados diretores não vem sentado nessa bolsa e não de vocês não é o que quer fazer com você meus amigos demitem para os turistas de setores porque vocês já estão cansados de dar argumentos argumentos que não tem justificativa ao povo dinheiro infelizmente nós conhecemos nas redes por muitos anos nós temos também um governador que tem a tradição de cuidar do povo dinheiro e pensamentos que hoje teria nós não temos pedo o ministério público que está sendo de casa mas não faz o ministério que eu tenho que ensinar por favor eu agradeço a todos você elegeando as primeiras diretores finalizando prova que se as tem bem está viva prova com essa audiência e aí eu faço agradecimento a todos os deputados continuem trabalhando para esse povo e continuem me ajudando porque o ministério não vai me ajudar e boa tarde a todos obrigado finalmente eu desvotado todas as discussões acho que foi uma reunião bem transparente bem democrática respeitosa mas depois aqui é a casa em que as discussões tem que ser tratadas aqui é a casa do povo São Bras sempre prima por essa por esse preceito de que eu aqui nós estamos aqui por causa do povo e aqui é a casa que a gente tem que discutir e eu quero passar a palavra a senhora doutora Cristiane para que ela possa fazer as suas considerações finais e depois nós passamos a palavra ao deputado Arne para que eu possa encerrar essa sessão com a palavra a nossa convidada doutora Cristiane Antigualidade do deputado deputado Arne demais membros da mesa nós vamos virar esse jogo e contamos com vocês vamos recuperar toda essa imagem e essa força que a Copasa teve no estado de Minas vamos reparticular esses contratos vamos discutir vamos fazer discussões técnicas com a participação da Assembleia Legislativa e mais importante que isso para comprovar que essa gestão veio para fazer uma mudança a favor do povo de Minas agora no mês de março deputado a diretoria da Copasa irá fazer o que a gente chama de diretoria itinerante e irá levar toda a sede da diretoria da Copasa para mais próximo dos municípios a primeira região a ser atendida com esse critério é a região de Montes Claros então no final do mês de março três dias todos os diretores e os principais gestores da Copasa estarão na sede da superintendência de Montes Claros para discutir os problemas locais então fica aqui inclusive o convite não é apenas para a Assembleia Legislativa mas também para os prefeitos e vereadores o nosso diretor presidente estará lá fazendo uma agenda a Jair que está aqui conosco para poder antecipar alguma coisa e não é só diretor itinerante uma vez por mês estará em outra região de Minas nisso esses convites serão encaminhados a essa casa para que os deputados possam movimentar suas bases e isso leve conhecimento e discussão lá na ponta o que nós vimos deputado aqui hoje senhores deputados é que estamos no caminho certo no caminho de modificação de recuperação esses contratos serão revistos discutiremos um a um com os prefeitos discutiremos com a presença dos senhores mas com a gestão responsável com que possam ter obrigações que venham a ser cumpridas vamos discutir tecnicamente vamos levar o saneamento do jeito que a população de Minas Gerais merece fica aqui registrado o nosso agradecimento a todo o corpo técnico da Copaz que faz esforços imensos para poder retomar como os senhores bem souberam o abastecimento em várias cidades que tiveram aí prejuízos por conta da grande estrada das redes interceptoras caídas e o abastecimento e o sistema de esgoto recuperado então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo saneamento com essa casa nós agradecemos a diretora da Copaz em relação da cidade eu acho que isso era sensível aqui hoje o clamor se deu um termômetro do que acontece em todo o estado nós tivemos pessoas aqui do sul de Minas do Norte da região metropolitana cada um tem seu problema cada um tem sua razão e cada um quer pelo menos uma palavra sênior uma palavra definitiva da Copaz o que é que vai acontecer com o seu município quais são as soluções que vão ser propostas enfim a gente sabe também que os problemas não vão acabar nunca claro que não acontece os problemas que hoje estão aparecendo amanhã são outros problemas tem um apresentante da Copa Norte aqui eu me agradeço muito a Copa Norte é a prima pobre da Copaz eu e o Arlen nós já que eu fico até com vergonha de ter voltado aquele projeto criando a Copa Norte porque ele veio para poder resolver o problema dos pequenos municípios o problema dos distritos dos povoados e a verdade que a Copa Norte ela sempre andou com pires nas mãos e sebrava um dinheirinho na Copa Norte chamava o pessoal da Copa Norte e falava vamos fazer um programa aqui para atender tal, tal, tal era o famoso vendedor que fazia enfim e a Copa Norte nunca teve condição de cumprir integralmente os propósitos para o que ela foi criada que a Copa Norte era engraçada a Copa Norte chega no município e fala nós vamos operar no município e começa se operando a sede e quando a gente dá por sessão os afins vereador em Montes Claros você diz que estão entre vários vereadores quando você dá por sessão a Copa Norte você está cedando um direito seu e a do município para que a Copa Norte possa explorar esse indício de água e esgotamento sanitário aqui no município você está dando o município todo você não está dando só a sede do município não e a Copa Norte sempre abocanhava a sede e deixava os distritos para que a gente pudesse a duras penas resolver o problema dos distritos quantas e quantas vezes eu fui e o Arno deve ter ido muito mais do que eu falaram se eles chegaram no diretor vai até aí vai ter um distrito ah deputado vamos primeiro resolver a questão da sede e nunca com as raríssimas decepções a Copa Norte assumia a questão dos distritos ainda é a figura da Copa Norte e a Copa Norte ela foi criada como uma companhia para perder morte e na verdade ela se estabeleceu lá nos rádios de Quintinão eu moro esse não era aí de Norte então seta inglês e a visão do Norte em Minas ficou às vezes mais linhas então são uma série de erros de equívocos ao longo dos anos e a Copa Norte e a Copa Norte foi sobrevivendo ao longo de todos esses anos então também para mostrar a vocês que nós estamos agora no ponto máximo em que as questões da Copa Norte vão ser resolvidas sabem como privatiza ou não privatiza se não privatizar nós vamos ver esses problemas continuarem a não ser que a Copa Norte apresente um programa de recuperação de estruturamento da empresa e a mesma coisa acontecendo com a CEMIG a CEMIG hoje é um estrangeiro encerruntado que se baseia tudo na década de 60 da energia hidráulica da década de 60 a CEMIG quando nós temos lá na região do Norte que nós passamos muito sol com mais de 170 projetos de energia fotovoltaica e fica aquela má vontade entre a CEMIG e o meio ambiente para liberar os projetos e não libera nunca e ela não quer abrir mão desse filhão que ela ganhou tanto tempo tanto dinheiro por tanto tempo então essa CEMIG hoje é velha envelhecida e desenvolvada e vai ser colocada à venda quem quer comprar um pernês não é? quanto a lei que vai ter uma empresa que valia bilhões para sem ele começar a operar verdadeiramente em Minas Gerais ela precisa investir 21 bilhões dentro de 3 anos para arrancar dinheiro do povo e ali ninguém consegue mais pagar a energia que fará a melhor energia do Brasil não é a mais cara a energia do Brasil então são dois primos de ser Copasa e CEMIG vivendo do mesmo padecendo do mesmo problema e é preciso que a gente encontre uma solução eu estou muito mas muito propenso a analisar essa questão da privatização porque da forma que está nós vamos ver sabe o que esse monstrego crescendo cada vez mais e não apresentar soluções então nós queremos que a Copasa não está precisando ela encontre soluções mas eu remédio meu compromisso a minha esperança nessa diretoria da Copasa porque das outras meus irmãos eu estou decepcionado e graças a Deus acabou aquela era lá do PT do Pimentel que arrebentou com o Estado arrebentou com o Copasa arrebentou com o SEMIG arrebentou com todo mundo e tomara que o SEMIG encontre pelo menos a mínima solução para poder apresentar aqui para o nosso povo a palavra do deputado Bom, nós estamos aqui bastante satisfeitos com essa reunião primeiro porque o Flação colocou aqui para a gente que em 60 dias nós estaremos tendo o processo de licitação da obra lá de captar água no rio no São São Cícero nos ando até a abertura do Pacu e nos ando lá para Montes Claros acredito que a licitação dessa deverá demorar em torno de uns 90 dias quer dizer que provavelmente no mês de julho a gente já possa ter obra pelo andamento e até pouco tempo atrás Montes Claros era o segundo maior saturamento da Copasa então Montes Claros verão assim isso se sempre se a Bateão do Paraíso só de esgoto em 4 anos vai comprar o arrecador de 50 em 5 menores eu vou fazer um levantamento e vou pedir também para a doutora Cristiane para que ela então coloque para a gente qual foi o faturamento do esgoto de Montes Claros da água de Montes Claros para que a gente possa fazer alguma coisa indossimitiva e não uma obra de 60 pelo do pimentão que a gente não entende como não se é água ou não tem água para o setembro é essa obra de 60 pela turma do pimentão e a outra foram os pedais onde eu passei ontem lá um dos pedais mais caros do Brasil são duas obras apenas que o pimentão fez lá que o pimentão eles prometem muito olha aqui ó fotografia do pimentão com mais deputado no povo do idone né falando que ia começar a barragem do coronhas né já tiveram isso umas duas ou três vezes então eles adoram né cometer e fazer essas coisas então queremos dar realmente o senhor Cristiane que leve lá para o caso Eduardo é essa questão de muito caros porque ela é extremamente importante além disso nós temos também não sei a falar isso com o caso Eduardo né nós tivemos um diretor do presidente lá da Copa Né que acabou de assumir a Copa Né mas um rapaz chamado Alenço Reis Alenço Reis que até nas costas dele tem até o suicídio de um jovem lá da localidade de água boa em Santa Cruz da Lina porque nós começamos uma obra ela tem quase sete anos já tinha gasto a Copa Né quase três mil reais e com mais cem dos dezentos mil reais a obra seria preta e o homem preferiu não terminar essa obra como vários outros que você diria hoje tem 97% inclusive convidou o caso Eduardo para marcar uma data para poder ir lá inaugurar com a prefeita também que está fazendo a obra conseguindo buscar recursos com o deputado federal o senador Carlos de Ana para essas vezes uma parte da educação com um tubo de 75 bilhões aliviando para a Copa Né como estamos fazendo lá em Salinas o material todo da obra da Matrona também já colocamos lá todo o material lá na localidade de Vereda e a falta do par mês do pão 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 e depois veio falar que não tem a concessão porque eu prefiro o pão do pão do pão do pão do pão então eu sei que o queriam que você então olha essas coisas elas não conheçam realmente você de muito tempo essa gente sério lembro que a Copaz ela já foi muito bem presidida pelo rei caso pelo mal do ricardo que jogou na bolsa que captou muito recurso do março menos então assim logo nós tivemos dois presidentes que fizeram uma grande vantagem eu tenho visto que a Copaz está ficando muito boa de redação então eu respondo a gente com uma redação maravilhosa para não fazer as coisas e aí eu estou achando que da maneira como as coisas foram tocadas aqui superficialmente com muita atenção com muito carinho pela doutora Cristiano eu estou achando até que parece que ela é a professora dessa turma de redação lá porque na hora de sala que não tem cobrança indebida rapaz eu me assusto com uma assertiva dessa de alguém que tem que fazer um relacionamento com o cliente e com o mercado e se a Copaz for agir dessa maneira ao contrário de que a esponeta eu vou ser radicalmente contra a privatização porque a Copaz é diferentemente da Sembund e tem outras empresas que podem fazer o mesmo papel a Copaz ela tem um subjeto cruzado mas a amizante dava 60% do mundo da Copaz aí mais claros dava mais um tempo em outras poucas cidades e o resto teoricamente elas dariam privilégios então tem outros cruzados se por acaso houver a privatização ninguém vai querer pegar os outros aqui daí ninguém vai querer pegar as coisas da Copa Nó nós vamos ter uma ideia maravilhosa que é pegar o seguinte não é uma coisa boa com uma coisa ruim tá bom quando vencer aquele prazo da concessão ninguém vai mais ser uma coisa ruim então essa questão do subjeto cruzado ele tem que ser mantido e não estão diante de mantê-lo sem a querendo fazer privatização então eu estou vendo eu estou vendo pela maneira como as redações chegam até o estacionamento que eu faço não é que a redação é assim ah é para o povo ficar com muita raiva da Copasa é para o povo querer que privatiza não nós vamos estar dentro trabalhando porque silêncio foi a idólia a idólia que nós já falamos isso com o governador estona quando ele ia lá denunciar os malfeitos da SEMEG e aí depois ele ia para a mídia social dele e colocava esses malfeitos e chegava o governador o senhor não pode ficar falando mal da SEMEG não o senhor teve que não tinha o que calou até o momento que levantou uma licitação da SEMEG que já tinham saído para ver com nome da entrega do Zedora aí vamos conversar bem de professor mas continua então pelo que estamos vendo da maneira polímpica educada competente da Cristiane que está olhando muitos claros com seus 850 e trans municípios é bom o diretor da comparsa gravar o nome de quantos municípios no estado que ele está com seus 850 e trans e realmente esse discute muito porque a privatização não vai ser fácil passar aqui nós precisamos da Copasa ter competência porque ela cobra e colocaram por exemplo não tem cobrança engordida o vereador ali está com a perícia de São Sebastião do Paraíso que coloca que a Copasa quando tinha que ter feito a obra para tratar os rutos de São Sebastião do Paraíso ela recabou 55 milhões a sair e isso não é errado quer dizer além da penurir nem sempre a sair nós só não pressionamos a Copasa e eles já devolveram porque perto essas coisas Cristiane se a senhora algum dia aceitaram o nosso convite quando eu fiz para o presidente de Casa Eduardo para nós um louco não só na superintendência lá em Montes Garos num prédio lindo bacana com a Conceição na indizinha de localidades ele vai ver lá em esgoto lançado em céu aberto cobrança em bebida e os várias dessas coisas que estão aí para terminar eu quero mandar um abraço aqui para a vereadora Milana lá da qualidade da água em Vado Bravo Marcelo Vieira desacordar ele é Lama também Zineu Batono Paulo Cervo e eles colocando que o excelente ator lá em São Francisco é a pesada do prato se a senhora quiser dar um turno lá a senhora vai comer uma peixada maravilhosa e vai descer um pouquinho e vai ver um esgoto e na altura sendo jogado no Rio de São Francisco assim como a Rosinha está lá do esgoto que está sendo lançado em Três Marias então ele não pode ficar um ano dois anos vinte anos nós não vamos deixar privatizar a copada então vamos dar o disco não vamos dar respostas adotadas vamos dar um jeito botar a mão na massa fazer a obra porque o dinheiro tem tanto que o governador que não está distribuindo mais bilhões de reais de lucro da copada eu ainda lembro distribuindo o governador sabe em caixa porque ainda não valeu meio bilhão de obra ele não cansa tomara que assim a Andrônia de Anebra não tenha distribuído essa quantidade de lucro e que seja usado pela finalidade dela deixa aqui uma questão aí depois distribuindo o lucro então o governo de Anebra foi um abraço a todos vocês que jogaram 800 quilômetros 700 quilômetros fizeram aqui para dar esse deprimento para que a doutora Cristiane que ela possa entender que aqui em Minas Gerais o preço associado principalmente com a falta de saneamento básico falta de água e com cobranças indevidas sim muito obrigado obrigado deputado Arlan vocês agradecemos os nossos convidados agradecemos aí as senhoras prezentas senhores prefeitos vice-prefeitos vereadores vereadores todos que vieram participar dessa audiência e cumprir a finalidade da reunião nós encerramos convocamos menos para a próxima reunião ordenada determino a laboratura da ata e encerramos sua bordo obrigado para a próxima reunião para a próxima reunião e para a próxima reunião Obrigado.